E da vergonha de ser derrotado, tu és justo, eu te peço que me ajudes, ouve-me e salva-me agora. Peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza, guia-me e orienta-me, como prometeste. Não me deixes cair na armadilha que armaram para mim, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego a minha vida. Tu me salvarás, ó Senhor, porque tu és Deus fiel. Tu detestas os que adoram deuses falsos. Eu, porém, ponho em ti a minha confiança. Ficarei contente e me alegrarei por causa do seu amor. Tu vês que estou sofrendo e conhece as minhas aflições. Não deixaste que meus inimigos me pegassem e me livraste do perigo. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim, pois estou aflito. Os meus olhos estão cansados de tanto chorar. Eu estou esgotado de corpo e alma. A tristeza acabou com as minhas forças. As lágrimas encurtam a minha vida. Estou fraco por causa das minhas aflições. Até os meus ossos estão se esgotando. Os meus inimigos zombam de mim. E os meus vizinhos também caçoam. Os meus conhecidos têm medo de mim. E fogem quando me veem na rua. Todos se esqueceram de mim. Como se eu tivesse morrido. Sou como uma coisa que foi jogada fora. Ouço muitos inimigos cochichando. A gente me ameaçando de todos os lados. Eles fazem planos contra mim. Procurando um jeito de me matar. Porém, a minha confiança está em Ti, Senhor. Tu és o meu Deus. Tu sempre estás cuidando de mim. Salva-me dos meus inimigos. Daqueles que me perseguem. Olha com bondade para mim, Teu servo. Salva-me por causa do Teu amor. Ó Senhor, eu estou Te chamando. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Que os maus sofram essa vergonha. E que desçam em silêncio. E que desçam em silêncio para o mundo dos mortos. Que fiquem calados aqueles mentirosos. Aqueles orgulhosos e arrogantes. Que falam com desprezo contra pessoas honestas. Como são maravilhosas as coisas boas que guarda para aqueles que Te temem. Todos podem ver como Tu és bom. E como protegem os que confiam em Ti. Com a Tua proteção, da Tua presença, Tu os livra dos planos dos maus. Num esconderijo seguro, Tu os escondes das ofensas dos seus inimigos. Louvado seja Deus, ó Senhor. Quando os meus inimigos me cercaram e me atacaram. Ele mostrou de modo maravilhoso o Seu amor por mim. Fiquei com medo. E pensei que havia me expulsado da Sua presença. Mas Ele me ouviu. Ouviu o meu grito. Quando eu clamei pedindo ajuda. Amem o Senhor. Todos os que lhes são fiéis. Ele protege os que são sinceros. Mas os orgulhosos Ele castiga como merecem. Sejam fortes e tenham coragem. Todos vocês que põem a Sua esperança em Deus, o Senhor. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão ao Senhor e nele porão a sua confiança. Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos nem se ajunta com os que adoram falsos deuses. Ó Senhor nosso Deus, Tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a Ti. Tu tens feito planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que nem podem ser contados. Tu não queres animais oferecidos em sacrifício, nem ofertas de cereais. Não pediste que animais fossem queimados inteiros no altar, nem exigiste sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Pelo contrário, Tu me destes ouvidos para ouvir. E por isso respondi, aqui estou. As Tuas instruções para mim estão no livro da lei. Eu tenho prazer em fazer a Tua vontade, ó meu Deus. Guardo a Tua lei no meu coração. Ó Senhor Deus, na reunião de todo o Teu povo, eu contei a boa notícia de que Tu nos salvas. Tu sabes que nunca vou parar de anunciá-la. Não tenho guardado para mim mesmo a notícia da Tua salvação. Tenho sempre falado da Tua fidelidade e do Teu poder salvador. Nas reuniões de todo o Teu povo, não fiquei calado a respeito do Teu amor e da Tua fidelidade. Ó Senhor Deus, eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim. O Teu amor e a Tua fidelidade sempre me guardarão seguro. Eu estou rodeado por muitas dificuldades. Dificuldades tantas que nem posso dizer quantas são. Fui apanhado pelos meus próprios pecados e quase não posso mais enxergar. Tenho mais pecados que cabelos na cabeça e por isso estou muito desanimado. Ó Senhor Deus, salva-me, ajuda-me agora. Eu sou pobre e necessitado. Meu Senhor, cuidas de mim. Tu és a minha ajuda e meu libertador. Não te detenhas, meu Senhor. Não te demores em me socorrer. Ó meu Deus. Este é o momento de oração. Deixe nos comentários o seu pedido e compartilhe este vídeo nos grupos de oração e com as pessoas que você mais ama. E se inscreva no nosso canal e não deixe de ativar as notificações para receber todas as atualizações deste canal com orações e louvores. Ó Deus, salva-me. Ajuda-me agora, ó Senhor. Que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que querem me matar. Que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições. Que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim. Que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram. E que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre. Como Deus é grande. Eu sou pobre e necessitado. Vem depressa em meu auxílio, ó Deus. Tu és a minha ajuda e o meu libertador. Não te demores em me socorrer, ó Deus. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei. Somente contra ti. E fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas. E estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mal desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o pecado e eu ficarei limpo. Lava-me e eu ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença nem tires de mim o teu santo espírito. Dá-me novamente a alegria da salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então, ensinarei aos desobedientes as suas leis e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios. Tu não gostas de animais que sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com tua bondade ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados. E touros novos serão oferecidos no teu altar. Aleluia, que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei ao meu Deus. Cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes. Nem confie em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra. E naquele dia, todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó. Aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus. O Criador do céu, da terra e do mar. E de tudo o que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que estão explorados. Ele dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos. E faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem. E ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas. Ele ajuda os órfãos. Mas faz com que fracassem os planos do mal. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia! Este é o momento de oração. Deixe nos comentários o seu pedido. E compartilhe este vídeo nos grupos de oração e com as pessoas que você mais ama. E se inscreva no nosso canal. E não deixe de ativar as notificações para receber todas as atualizações deste canal com orações e louvores. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto. De onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada. Desde agora para sempre. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale das trevas e morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar. Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, descansará. Pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas você não será atingido. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele ama, eu os resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e vou cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Ó Senhor Deus, em Ti eu busco proteção. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Tu és justo. Eu te peço que me ajudes. Ouve-me e salva-me agora. Peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e orienta-me, como prometeste. Não me deixes cair na armadilha que armaram para mim, pois Tu és o meu refúgio. Nas Tuas mãos entrego a minha vida. Tu me salvarás, ó Senhor, porque Tu é Deus fiel. Tu detestas os que adoram os deuses falsos. Eu, porém, ponho em Ti a minha confiança. Ficarei contente e me alegrarei por causa do Seu amor. Tu vês que estou sofrendo e conhece as minhas aflições. Não deixaste que meus inimigos me pegassem e me livraste do perigo. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim, pois estou aflito. Os meus olhos estão cansados de tanto chorar. Eu estou esgotado de corpo e alma. A tristeza acabou com as minhas forças. As lágrimas encurtam a minha vida. Estou fraco por causa das minhas aflições. Até os meus ossos estão se esgotando. Os meus inimigos zombam de mim. E os meus vizinhos também caçoam. Os meus conhecidos têm medo de mim. E fogem quando me veem na rua. Todos se esqueceram de mim. Como se eu tivesse morrido. Sou como uma coisa que foi jogada fora. Ouço muitos inimigos cochichando. A gente me ameaçando de todos os lados. Eles fazem planos contra mim. Procurando um jeito de me matar. Porém, a minha confiança está em Ti, Senhor. Tu és o meu Deus. Tu sempre estás cuidando de mim. Salva-me dos meus inimigos. Daqueles que me perseguem. Olha com bondade para mim, Teu servo. Salva-me por causa do Teu amor. Ó Senhor, eu estou Te chamando. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Que os maus sofram essa vergonha. E que desçam em silêncio. E que desçam em silêncio para o mundo dos mortos. Que fiquem calados aqueles mentirosos. Aqueles orgulhosos e arrogantes. Que falam com desprezo contra pessoas honestas. Como são maravilhosas as coisas boas que guarda para aqueles que Te temem. Todos podem ver como Tu és bom. E como protegem os que confiam em Ti. Com a Tua proteção. Da Tua presença. Tu os livra dos planos dos maus. Num esconderijo seguro. Tu os escondes das ofensas dos seus inimigos. Louvado seja Deus, ó Senhor. Quando os meus inimigos me cercaram e me atacaram. Ele mostrou de modo maravilhoso o Seu amor por mim. Fiquei com medo. E pensei que havia me expulsado da Sua presença. Mas Ele me ouviu. Ouviu o meu grito. Quando eu clamei pedindo ajuda. Amem o Senhor. Todos os que lhe são fiéis. Ele protege os que são sinceros. Mas os orgulhosos Ele castiga como o merecem. Sejam fortes e tenham coragem. Todos vocês que põem a sua esperança em Deus. O Senhor. Esperei com paciência pela ajuda de Deus. O Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa. De um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha. E firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção. Um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão ao Senhor. E nele porão a sua confiança. Feliz aquele que confia em Deus o Senhor. Que não vai atrás dos ídolos. Nem se ajunta com os que adoram falsos deuses. Ó Senhor nosso Deus. Tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a Ti. Tu tens feito planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles. Pois são tantos que nem podem ser contados. Tu não queres animais oferecidos em sacrifício. Nem ofertas de cereais. Não pediste que animais fossem queimados inteiros no altar. Nem exigiste sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Pelo contrário, Tu me destes ouvidos para ouvir. E por isso respondi. Aqui estou. As Tuas instruções para mim estão no livro da lei. Eu tenho prazer em fazer a Tua vontade, ó meu Deus. Guardo a Tua lei no meu coração. Ó Senhor Deus. Na reunião de todo o Teu povo, eu contei a boa notícia. De que Tu nos salvas. Tu sabes que nunca vou parar de anunciá-la. Não tenho guardado para mim mesmo a notícia da Tua salvação. Tenho sempre falado da Tua fidelidade e do Teu poder salvador. Nas reuniões de todo o Teu povo, não fiquei calado a respeito do Teu amor e da Tua fidelidade. Ó Senhor Deus. Eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim. O Teu amor e a Tua fidelidade sempre me guardarão seguro. Eu estou rodeado por muitas dificuldades. Dificuldades tantas que nem posso dizer quantas são. Fui apanhado pelos meus próprios pecados e quase não posso mais enxergar. Tenho mais pecados que cabelos na cabeça e por isso estou muito desanimado. Ó Senhor Deus, salva-me, ajuda-me agora. Que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar. Que fujam envergonhados aqueles que se alegram com minhas aflições. Que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim. Que fiquem alegres e contentes todos os que Te adoram. E os que são gratos pela Tua ajuda digam sempre, como Deus é grande. Eu sou pobre e necessitado, mas Tu, Senhor, cuidas de mim. Tu és a minha ajuda e meu libertador. Não te detenhas, meu Senhor. Não te demores em me socorrer, ó meu Deus. Este é o momento de oração. Deixe nos comentários o seu pedido. E compartilhe este vídeo nos grupos de oração e com as pessoas que você mais ama. E se inscreva no nosso canal. E não deixe de ativar as notificações para receber todas as atualizações deste canal. Com orações e louvores. Ó Deus, salva-me. Ajuda-me agora, ó Senhor. Que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que querem me matar. Que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições. Que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim. Que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram. E que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre. Como Deus é grande. Eu sou pobre e necessitado. Vem depressa em meu auxílio, ó Deus. Tu és a minha ajuda e o meu libertador. Não te demores em me socorrer, ó Deus. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei. Somente contra ti. E fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas. E estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mal desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o pecado e eu ficarei limpo. Lava-me e eu ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença nem tires de mim o teu santo espírito. Dá-me novamente a alegria da salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as suas leis e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios. Tu não gostas de animais que sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com tua bondade ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados. E touros novos serão oferecidos no teu altar. Aleluia, que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei ao meu Deus. Cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confie em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra. E naquele dia, todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó. Aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus. O Criador do céu, da terra e do mar. E de tudo o que neles existe, o Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que estão explorados. Ele dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos. E faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem. E ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas. Ele ajuda os órfãos. Mas faz com que fracassem os planos do mal. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia! Este é o momento de oração. Deixe nos comentários o seu pedido. E compartilhe este vídeo nos grupos de oração e com as pessoas que você mais ama. E se inscreva no nosso canal. E não deixe de ativar as notificações para receber todas as atualizações deste canal com orações e louvores. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto. De onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada. Desde agora para sempre. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do Seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale das trevas e morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar. Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, descansará. Pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas você não será atingido. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele ama, eu os resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e vou cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Ó Senhor Deus, em Ti eu busco proteção. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Tu és justo, eu te peço que me ajudes. Ouve-me e salva-me agora. Peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e orienta-me, como prometeste. Não me deixes cair na armadilha que armaram para mim, pois Tu és o meu refúgio. Nas Tuas mãos entrego a minha vida. Tu me salvarás, ó Senhor, porque Tu é Deus fiel. Tu detestas os que adoram os deuses falsos. Eu, porém, ponho em Ti a minha confiança. Ficarei contente e me alegrarei por causa do Seu amor. Tu vês que estou sofrendo e conhece as minhas aflições. Não deixaste que meus inimigos me pegassem e me livraste do perigo. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim, pois estou aflito. Os meus olhos estão cansados de tanto chorar. Eu estou esgotado de corpo e alma. A tristeza acabou com as minhas forças. As lágrimas encurtam a minha vida. Estou fraco por causa das minhas aflições. Até os meus ossos estão se esgotando. Os meus inimigos zombam de mim. E os meus vizinhos também caçoam. Os meus conhecidos têm medo de mim. E fogem quando me veem na rua. Todos se esqueceram de mim. Como se eu tivesse morrido. Sou como uma coisa que foi jogada fora. Ouço muitos inimigos cochichando, a gente me ameaçando de todos os lados. Eles fazem planos contra mim, procurando um jeito de me matar. Porém, a minha confiança está em Ti, Senhor. Tu és o meu Deus. Tu sempre estás cuidando de mim. Salva-me dos meus inimigos, daqueles que me perseguem. Olha com bondade para mim, Teu servo. Salva-me por causa do Teu amor. Ó Senhor, eu estou Te chamando. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Que os maus sofram essa vergonha e que desçam em silêncio para o mundo dos mortos. Que fiquem calados aqueles mentirosos, aqueles orgulhosos e arrogantes. Que falam com desprezo contra pessoas honestas. Como são maravilhosas as coisas boas que guarda para aqueles que Te temem. Todos podem ver como Tu és bom. E como protegem os que confiam em Ti. Com a Tua proteção, da Tua presença, Tu os livra dos planos dos maus. Num esconderijo seguro, Tu os escondes das ofensas dos Seus inimigos. Louvado seja Deus, ó Senhor. Quando os meus inimigos me cercaram e me atacaram, Ele mostrou de modo maravilhoso o Seu amor por mim. Fiquei com medo e pensei que havia me expulsado da Sua presença. Mas Ele me ouviu, ouviu o meu grito, quando eu clamei pedindo ajuda. Amem o Senhor. Todos os que lhes são fiéis. Ele protege os que são sinceros. Mas os orgulhosos Ele castiga como merecem. Sejam fortes e tenham coragem. Todos vocês que põem a sua esperança em Deus. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão ao Senhor e nele porão a sua confiança. Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos nem se ajunta com os que adoram falsos deuses. Ó Senhor nosso Deus, Tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a Ti. Tu tens feito planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que nem podem ser contados. Tu não queres animais oferecidos em sacrifício, nem ofertas de cereais. Não pediste que animais fossem queimados inteiros no altar, nem exigiste sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Pelo contrário, Tu me destes ouvidos para ouvir. E por isso respondi, Aqui estou, as Tuas instruções para mim estão no livro da lei. Eu tenho prazer em fazer a Tua vontade, ó meu Deus. Guardo a Tua lei no meu coração. Ó Senhor Deus, na reunião de todo o Teu povo, eu contei a boa notícia de que Tu nos salvas. Tu sabes que nunca vou parar de anunciá-la. Não tenho guardado para mim mesmo a notícia da Tua salvação. Tenho sempre falado da Tua fidelidade e do Teu poder salvador. Nas reuniões de todo o Teu povo, não fiquei calado a respeito do Teu amor e da Tua fidelidade. Ó Senhor Deus, eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim. O Teu amor e a Tua fidelidade sempre me guardarão seguro. Eu estou rodeado por muitas dificuldades. Dificuldades tantas que nem posso dizer quantas são. Fui apanhado pelos meus próprios pecados e quase não posso mais enxergar. Tenho mais pecados que cabelos na cabeça e por isso estou muito desanimado. Ó Senhor Deus, salva-me, ajuda-me agora. Que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar. Que fujam envergonhados aqueles que se alegram com minhas aflições. Que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim. Que fiquem alegres e contentes todos os que Te adoram. E os que são gratos pela Tua ajuda digam sempre, como Deus é grande. Eu sou pobre e necessitado, mas Tu, Senhor, cuidas de mim. Tu és a minha ajuda e meu libertador. Não te detenhas, meu Senhor. Não te demores em me socorrer, ó meu Deus. Este é o momento de oração. Deixe nos comentários o seu pedido. E compartilhe este vídeo nos grupos de oração e com as pessoas que você mais ama. E se inscreva no nosso canal. E não deixe de ativar as notificações para receber todas as atualizações deste canal com orações e louvores. Ó Deus, salva-me. Ajuda-me agora, ó Senhor. Que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que querem me matar. Que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições. Que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim. Que fiquem alegres e contentes todos os que Te adoram. E que os que são gratos pela Tua ajuda digam sempre. Como Deus é grande. Eu sou pobre e necessitado. Vem depressa em meu auxílio, ó Deus. Tu és a minha ajuda e o meu libertador. Não te demores em me socorrer, ó Deus. Por causa do Teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da Tua grande compaixão, apaga meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra Ti eu pequei, somente contra Ti. E fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mal desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que Tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a Tua sabedoria. Tira de mim o pecado e eu ficarei limpo. Lava-me e eu ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da Tua presença nem tires de mim o Teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as Suas leis e eles voltarão a Ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a Tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca e eu Te louvarei. Tu não queres que eu Te ofereça sacrifícios. Tu não gostas de animais que sejam queimados como oferta a Ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com Tua bondade, ajuda Jerusalém e constrói de novo as Suas muralhas. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados. E touros novos serão oferecidos no Teu altar. Aleluia! Que todo o meu ser Te louve, ó Senhor! A vida inteira eu louvarei ao meu Deus. Cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes. Nem confie em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra. E naquele dia, todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe ajuda do Deus de Jacó. Aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus. O Criador do céu, da terra e do mar e de tudo o que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados. Ele dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos. E faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas. Ele ajuda os órfãos. Mas faz com que fracassem os planos do mal. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia! Este é o momento de oração. Deixe nos comentários o seu pedido. E compartilhe este vídeo nos grupos de oração e com as pessoas que você mais ama. E se inscreva no nosso canal. E não deixe de ativar as notificações para receber todas as atualizações deste canal com orações e louvores. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada. Desde agora para sempre. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do Seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale das trevas e morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Prepara um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar. Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, descansará. Pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dEle será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas você não será atingido. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele ama. Eu os resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e vou cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Ó Senhor Deus, em Ti eu busco proteção. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Tu és justo. Eu te peço que me ajudes. Ouve-me e salva-me agora. Peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e orienta-me, como prometeste. Não me deixes cair na armadilha que armaram para mim, pois Tu és o meu refúgio. Nas Tuas mãos entrego a minha vida. Tu me salvarás, ó Senhor, porque Tu é Deus fiel. Tu detestas os que adoram os deuses falsos. Eu, porém, ponho em Ti a minha confiança. Ficarei contente e me alegrarei por causa do Seu amor. Tu vês que estou sofrendo e conhece as minhas aflições. Não deixaste que meus inimigos me pegassem e me livraste do perigo. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim, pois estou aflito. Os meus olhos estão cansados de tanto chorar. Eu estou esgotado de corpo e alma. A tristeza acabou com as minhas forças. As lágrimas encurtam a minha vida. Estou fraco por causa das minhas aflições. Até os meus ossos estão se esgotando. Os meus inimigos zombam de mim e os meus vizinhos também caçoam. Os meus conhecidos têm medo de mim e fogem quando me veem na rua. Todos se esqueceram de mim, como se eu tivesse morrido. Sou como uma coisa que foi jogada fora. Ouço muitos inimigos cochichando, a gente me ameaçando de todos os lados. Eles fazem planos contra mim, procurando um jeito de me matar. Porém, a minha confiança está em Ti, Senhor. Tu és o meu Deus. Tu sempre estás cuidando de mim. Salva-me dos meus inimigos, daqueles que me perseguem. Olha com bondade para mim, Teu servo. Salva-me por causa do Teu amor. Ó Senhor, eu estou Te chamando. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Que os maus sofram essa vergonha e que desçam em silêncio e que desçam em silêncio para o mundo dos mortos. Que fiquem calados aqueles mentirosos, aqueles orgulhosos e arrogantes, que falam com desprezo contra pessoas honestas. Como são maravilhosas as coisas boas que guarda para aqueles que Te temem. Todos podem ver como Tu és bom e como protegem os que confiam em Ti. Com a Tua proteção, da Tua presença, Tu os livra dos planos dos maus. Num esconderijo seguro, Tu os escondes das ofensas dos Seus inimigos. Louvado seja Deus, ó Senhor! Quando os meus inimigos me cercaram e me atacaram, Ele mostrou de modo maravilhoso o Seu amor por mim. Fiquei com medo e pensei que havia me expulsado da Sua presença. Mas Ele me ouviu, ouviu o meu grito quando eu clamei pedindo ajuda. Amem o Senhor, todos os que lhe são fiéis. Ele protege os que são sinceros, mas os orgulhosos Ele castiga como merecem. Sejam fortes e tenham coragem todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o Senhor. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão ao Senhor e nele porão a sua confiança. Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos nem se ajunta com os que adoram falsos deuses. Ó Senhor nosso Deus, Tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a Ti. Tu tens feito planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que nem podem ser contados. Tu não queres animais oferecidos em sacrifício, nem ofertas de cereais, não pediste que animais fossem queimados inteiros no altar, nem exigiste sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Pelo contrário, Tu me destes ouvidos para ouvir. E por isso respondi, aqui estou, as Tuas instruções para mim estão no livro da lei. Eu tenho prazer em fazer a Tua vontade, ó meu Deus. Guardo a Tua lei no meu coração. Ó Senhor Deus, na reunião de todo o Teu povo, eu contei a boa notícia de que Tu nos salvas. Tu sabes que nunca vou parar de anunciá-la. Não tenho guardado para mim mesmo a notícia da Tua salvação. Tenho sempre falado da Tua fidelidade e do Teu poder salvador nas reuniões de todo o Teu povo, não fiquei calado a respeito do Teu amor e da Tua fidelidade. Ó Senhor Deus, eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim. O Teu amor e a Tua fidelidade sempre me guardarão seguro. Eu estou rodeado por muitas dificuldades, dificuldades tantas que nem posso dizer quantas são. fui apanhado pelos meus próprios pecados e quase não posso mais enxergar. Tenho mais pecados que cabelos na cabeça e por isso estou muito desanimado. Ó Senhor Deus, salva-me, ajuda-me agora. Que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar, que fujam envergonhados aqueles que se alegram com minhas aflições, que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim, que fiquem alegres e contentes todos os que Te adoram e os que são gratos pela Tua ajuda digam sempre como Deus é grande. Eu sou pobre e necessitado, mas Tu, Senhor, cuidas de mim. Tu és a minha ajuda e meu libertador. Não Te detenhas, meu Senhor, não Te demores em me socorrer, ó meu Deus. Este é o momento de oração. Deixe nos comentários o seu pedido e compartilhe este vídeo nos grupos de oração e com as pessoas que você mais ama. E se inscreva no nosso canal e não deixe de ativar as notificações para receber todas as atualizações deste canal com orações e louvores. Ó Deus, salva-me, ajuda-me agora, ó Senhor. Que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que querem me matar, que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições, que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim, que fiquem alegres e contentes todos os que Te adoram e que os que são gratos pela Tua ajuda digam sempre como Deus é grande. Eu sou pobre e necessitado. Vem depressa em meu auxílio, ó Deus. Tu és a minha ajuda e o meu libertador. Não te demores em me socorrer, ó Deus. Por causa do Teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da Tua grande compaixão, apaga meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra Ti eu pequei, somente contra Ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mal desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que Tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a Tua sabedoria. Tira de mim o pecado e eu ficarei limpo. Lava-me e eu ficarei mais branco que a neve. faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, crie em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da Tua presença nem tires de mim o Teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então, ensinarei aos desobedientes as Suas leis e eles voltarão a Ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a Tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca e eu Te louvarei. Tu não queres que eu Te ofereça sacrifícios. Tu não gostas de animais que sejam queimados como oferta a Ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com Tua bondade, ajuda Jerusalém e constrói de novo as Suas muralhas. Então, terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados e touros novos serão oferecidos no Teu altar. Aleluia! Que todo o meu ser Te louve, ó Senhor! A vida inteira eu louvarei ao meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confie em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que estão explorados. Ele dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas, Ele ajuda os órfãos, mas faz com que fracassem os planos do mal. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia! Este é o momento de oração. Deixe nos comentários o seu pedido e compartilhe este vídeo nos grupos de oração e com as pessoas que você mais ama. E se inscreva no nosso canal e não deixe de ativar as notificações para receber todas as atualizações deste canal com orações e louvores. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do Seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale das trevas e morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar. Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Senhor descansará. Pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas você não será atingido. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele ama, eu os resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e vou cobrí-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Ó Senhor Deus, em Ti eu busco proteção. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Tu és justo, eu te peço que me ajudes. Ouve-me e salva-me agora. Peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e orienta-me como prometeste. Não me deixes cair na armadilha que armaram para mim, pois Tu és o meu refúgio. Nas Tuas mãos entrego a minha vida. Tu me salvarás, ó Senhor, porque Tu é Deus fiel. Tu detestas os que adoram deuses falsos. Eu, porém, ponho em Ti a minha confiança. Ficarei contente e me alegrarei por causa do Seu amor. Tu vês que estou sofrendo e conhece as minhas aflições. Não deixaste que meus inimigos me pegassem e me livraste do perigo. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim, pois estou aflito. Os meus olhos estão cansados de tanto chorar. Eu estou esgotado de corpo e alma. A tristeza acabou com as minhas forças. As lágrimas encurtam a minha vida. Estou fraco por causa das minhas aflições. Até os meus ossos estão se esgotando. Os meus inimigos zombam de mim. e os meus vizinhos também caçoam. Os meus conhecidos têm medo de mim e fogem quando me veem na rua. Todos se esqueceram de mim, como se eu tivesse morrido. Sou como uma coisa que foi jogada fora. Ouço muitos inimigos cochichando, a gente me ameaçando de todos os lados. Eles fazem planos contra mim, procurando um jeito de me matar. Porém, a minha confiança está em Ti, Senhor. Tu és o meu Deus. Tu sempre estás cuidando de mim. Salva-me dos meus inimigos, daqueles que me perseguem. Olha com bondade para mim, Teu servo. Salva-me por causa do Teu amor. Ó Senhor, eu estou Te chamando. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Que os maus sofram essa vergonha e que desçam em silêncio e que desçam em silêncio para o mundo dos mortos. Que fiquem calados aqueles mentirosos, aqueles orgulhosos e arrogantes. Que falam com desprezo contra pessoas honestas. Como são maravilhosas as coisas boas que guarda para aqueles que Te temem. Todos podem ver como Tu és bom e como protegem os que confiam em Ti. Com a Tua proteção da Tua presença Tu os livra dos planos dos maus. Num esconderijo seguro Tu os escondes das ofensas dos Seus inimigos. Louvado seja Deus, ó Senhor! Quando os meus inimigos me cercaram e me atacaram Ele mostrou de modo maravilhoso o Seu amor por mim. Fiquei com medo e pensei que havia me expulsado da Sua presença. Mas Ele me ouviu ouviu o meu grito quando eu clamei pedindo ajuda. Amem o Senhor todos os que lhe são fiéis. Ele protege os que são sinceros mas os orgulhosos Ele castiga como merecem. Sejam fortes e tenham coragem todos vocês que põem a sua esperança em Deus o Senhor. Esperei com paciência pela ajuda pela ajuda de Deus o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso muitos temerão ao Senhor e nele porão a sua confiança. Feliz aquele que confia em Deus o Senhor que não vai atrás dos ídolos nem se ajunta com os que adoram falsos deuses. Ó Senhor nosso Deus Tu tens feito grandes coisas por nós não há ninguém igual a Ti Tu tens feito planos maravilhosos para o nosso bem ainda que eu quisesse não poderia falar de todos eles pois são tantos que nem podem ser contados. Tu não queres animais oferecidos em sacrifício nem ofertas de cereais não pediste que animais fossem queimados inteiros no altar nem exigiste sacrifícios oferecidos para tirar pecados pelo contrário Tu me destes ouvidos para ouvir e por isso respondi aqui estou as Tuas instruções para mim estão no livro da lei eu tenho prazer em fazer a Tua vontade ó meu Deus guardo a Tua lei no meu coração ó Senhor Deus na reunião de todo o Teu povo eu contei a boa notícia de que Tu nos salvas Tu sabes que nunca vou parar de anunciá-la não tenho guardado para mim mesmo a notícia da Tua salvação tenho sempre falado da Tua fidelidade e do Teu poder salvador nas reuniões de todo o Teu povo não fiquei calado a respeito do Teu amor e da Tua fidelidade ó Senhor Deus eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim o Teu amor e a Tua fidelidade sempre me guardarão seguro eu estou rodeado por muitas dificuldades dificuldades tantas que nem posso dizer quantas são fui apanhado pelos meus próprios pecados e quase não posso mais enxergar tenho mais pecados que cabelos na cabeça e por isso estou muito desanimado ó Senhor Deus salva-me ajuda-me agora que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar que fujam envergonhados aqueles que se alegram com minhas aflições que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim que fiquem alegres e contentes todos os que Te adoram e os que são gratos pela Tua ajuda digam sempre como Deus é grande eu sou pobre e necessitado mas Tu Senhor cuidas de mim Tu és a minha ajuda e meu libertador não te detenhas meu Senhor não te demores em me socorrer ó meu Deus Este é o momento de oração deixe nos comentários o seu pedido e compartilhe este vídeo nos grupos de oração e com as pessoas que você mais ama e se inscreva no nosso canal e não deixe de ativar as notificações para receber todas as atualizações deste canal com orações e louvores Ó Deus salva-me ajuda-me agora ó Senhor que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que querem me matar que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram e que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre como Deus é grande eu sou pobre e necessitado vem de pressa em meu auxílio ó Deus tu és a minha ajuda e o meu libertador não te demores em me socorrer ó Deus por causa do teu amor ó Deus tem misericórdia de mim por causa da tua grande compaixão apaga meus pecados purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado pois conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim contra ti eu pequei somente contra ti e fiz o que detestas tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas de fato tenho sido mal desde que nasci tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido o que tu queres é um coração sincero enche o meu coração com a tua sabedoria tira de mim o pecado e eu ficarei limpo lava-me e eu ficarei mais branco que a neve faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade e ainda que tenhas me esmagado e quebrado eu serei feliz de novo não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades ó Deus cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme não me expulses da tua presença nem tires de mim o teu santo espírito dá-me novamente a alegria da salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente então ensinarei aos desobedientes as suas leis e eles voltarão a ti ó Deus meu salvador livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação ó Senhor põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei tu não queres que eu te ofereça sacrifícios tu não gosta de animais que sejam queimados como oferta a ti ó Deus o meu sacrifício é um espírito humilde tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido ó Deus com tua bondade ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados e touros novos serão oferecidos no teu altar aleluia que todo meu ser te louve ó Senhor a vida inteira eu louvarei ao meu Deus cantarei louvores a ele enquanto eu viver não ponham a sua confiança em pessoas importantes nem confie em seres humanos pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém quando eles morrem voltam para o pó da terra e naquele dia todos os seus planos se acabam feliz aquele que recebe ajuda do Deus de Jacó aquele que põe a sua esperança no Senhor seu Deus o Criador do céu da terra e do mar e de tudo que neles existe o Senhor sempre cumpre as suas promessas ele julga a favor dos que estão explorados ele dá comida aos que têm fome o Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam o Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem o Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra ele ajuda as viúvas ele ajuda os órfãos mas faz com que fracassem os planos do mal o Senhor será rei para sempre ó Jerusalém o seu Deus reinará eternamente aleluia este é o momento de oração deixe nos comentários o seu pedido e compartilhe este vídeo nos grupos de oração e com as pessoas que você mais ama e se inscreva no nosso canal e não deixe de ativar as notificações para receber todas as atualizações deste canal com orações e louvores levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde vem o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta sim o protetor de Israel não dormirá ele está sempre alerta o Senhor é o seu protetor como sombra que o protege ele está a sua direita de dia o sol não o ferirá nem a lua de noite o Senhor o protegerá de todo o mal protegerá a sua vida o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora para sempre o Senhor é o meu pastor e nada me faltará em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas restaura-me o vigor guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome mesmo quando eu andar pelo vale das trevas e morte não temerei mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos tu me honras ungindo minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Senhor descansará pode dizer ao Senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta ao meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas você não será atingido você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do altíssimo o seu refúgio nenhum mal atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito para que te protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele ama eu os resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e vou cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação ó Senhor Deus em ti eu busco proteção livra-me da vergonha de ser derrotado tu és justo eu te peço que me ajudes ouve-me e salva-me agora peço que sejas uma rocha de abrigo uma defesa para me salvar tu és a minha rocha e a minha fortaleza guia-me e orienta-me como prometeste não me deixes cair na armadilha que amaram para mim pois tu és o meu refúgio nas tuas mãos entrego a minha vida tu me salvarás ó Senhor porque tu é Deus fiel tu detestas os que adoram deuses falsos eu porém ponho em ti a minha confiança ficarei contente e me alegrarei por causa do seu amor tu vês que estou sofrendo e conhece as minhas aflições não deixaste que meus inimigos me pegassem e me livraste do perigo ó Senhor Deus tem compaixão de mim pois estou aflito os meus olhos estão cansados de tanto chorar eu estou esgotado de corpo e alma a tristeza acabou com as minhas forças as lágrimas encurtam a minha vida estou fraco por causa das minhas aflições até os meus ossos estão se esgotando os meus inimigos zombam de mim e os meus vizinhos também caçoam os meus conhecidos tem medo de mim e fogem quando me veem na rua todos se esqueceram de mim como se eu tivesse morrido sou como uma coisa que foi jogada fora ouço muitos inimigos cochichando a gente me ameaçando de todos os lados eles fazem planos contra mim procurando um jeito de me matar porém a minha confiança está em ti Senhor tu és o meu Deus tu sempre estás cuidando de mim salva-me dos meus inimigos daqueles que me perseguem olha com bondade para mim teu servo salva-me por causa do teu amor ó Senhor eu estou te chamando livra-me da vergonha de ser derrotado que os maus sofram essa vergonha e que desçam em silêncio e que desçam em silêncio para o mundo dos mortos que fiquem calados aqueles mentirosos aqueles orgulhosos e arrogantes que falam com desprezo contra pessoas honestas como são maravilhosas as coisas boas que guarda para aqueles que te temem todos podem ver como tu és bom e como protegem os que confiam em ti com a tua proteção da tua presença tu os livra dos planos dos maus num esconderijo seguro tu os escondes das ofensas dos seus inimigos louvado seja Deus ó Senhor quando os meus inimigos me cercaram e me atacaram ele mostrou de modo maravilhoso o seu amor por mim fiquei com medo e pensei que havia me expulsado da sua presença mas ele me ouviu ouviu o meu grito quando eu clamei pedindo ajuda amem o Senhor todos os que lhes são fiéis ele protege os que são sinceros mas os orgulhosos ele castiga como merecem sejam fortes e tenham coragem todos vocês que põem a sua esperança em Deus o Senhor esperei com paciência pela ajuda de Deus o Senhor ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro tirou-me de uma cova perigosa de um poço de lama ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos ele me ensinou a cantar uma nova canção um hino de louvor ao nosso Deus quando virem isso muitos temerão ao Senhor e nele porão a sua confiança feliz aquele que confia em Deus o Senhor que não vai atrás dos ídolos nem se ajunta com os que adoram falsos deuses ó Senhor ó Senhor nosso Deus tu tens feito grandes coisas por nós não há ninguém igual a ti tu tens feito planos maravilhosos para o nosso bem ainda que eu quisesse não poderia falar de todos eles pois são tantos que nem podem ser contados tu não queres animais oferecidos em sacrifício nem ofertas de cereais não pediste que animais fossem queimados inteiros no altar nem exigiste sacrifícios oferecidos para tirar pecados pelo contrário tu me destes ouvidos para ouvir e por isso respondi aqui estou as tuas instruções para mim estão no livro da lei eu tenho prazer em fazer a tua vontade ó meu Deus guardo a tua lei no meu coração ó Senhor Senhor Deus na reunião de todo o teu povo eu contei a boa notícia de que tu nos salvas tu sabes que nunca vou parar de anunciá-la não tenho guardado para mim mesmo a notícia da tua salvação tenho sempre falado da tua fidelidade e do teu poder salvador nas reuniões de todo o teu povo não fiquei calado a respeito do teu amor e da tua fidelidade ó Senhor Deus eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim o teu amor e a tua fidelidade sempre me guardarão seguro eu estou rodeado por muitas dificuldades dificuldades tantas que nem posso dizer quantas são fui apanhado pelos meus próprios pecados e quase não posso mais enxergar tenho mais pecados que cabelos na cabeça e por isso estou muito desanimado ó Senhor Deus salva-me ajuda-me agora que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar que fujam envergonhados aqueles que se alegram com minhas aflições que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram e os que são gratos pela tua ajuda digam sempre como Deus é grande eu sou pobre e necessitado mas tu Senhor cuidas de mim tu és a minha ajuda e meu libertador não te detenhas meu Senhor não te demores em me socorrer ó meu Deus este é o momento de oração deixe nos comentários o seu pedido e compartilhe este vídeo nos grupos de oração e com as pessoas que você mais ama e se inscreva no nosso canal e não deixe de ativar as notificações para receber todas as atualizações deste canal com orações e louvores ó Deus salva-me ajuda-me agora ó Senhor que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que querem me matar que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram e que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre como Deus é grande eu sou pobre e necessitado vem de pressa em meu auxílio ó Deus tu és a minha ajuda e o meu libertador não te demores em me socorrer ó Deus por causa do teu amor ó Deus tem misericórdia de mim por causa da tua grande compaixão apaga meus pecados purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado pois conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim contra ti eu pequei somente contra ti e fiz o que detestas tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas de fato tenho sido mal desde que nasci tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido o que tu queres é um coração sincero enche o meu coração com a tua sabedoria tira de mim o pecado e eu ficarei limpo lava-me e eu ficarei mais branco que a neve faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade e ainda que tenhas me esmagado e quebrado eu serei feliz de novo não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades ó Deus cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme não me expulses da tua presença nem tires de mim o teu santo espírito dá-me novamente a alegria da salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente então ensinarei aos desobedientes as suas leis e eles voltarão a ti ó Deus meu salvador livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação ó Senhor põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei tu não queres que eu te ofereça sacrifícios tu não gosta de animais que sejam queimados como oferta a ti ó Deus o meu sacrifício é um espírito humilde tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido ó Deus com tua bondade ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados e touros novos serão oferecidos no teu altar aleluia que todo meu ser te louve ó Senhor a vida inteira eu louvarei ao meu Deus cantarei louvores a ele enquanto eu viver não ponham a sua confiança em pessoas importantes nem confie em seres humanos pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém quando eles morrem voltam para o pó da terra e naquele dia todos os seus planos se acabam feliz aquele que recebe ajuda do Deus de Jacó aquele que põe a sua esperança no Senhor seu Deus o Criador do céu da terra e do mar e de tudo que neles existe o Senhor sempre cumpre as suas promessas ele julga a favor dos que estão explorados ele dá comida aos que têm fome o Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam o Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem o Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra ele ajuda as viúvas ele ajuda os órfãos mas faz com que fracassem os planos do mal o Senhor será rei para sempre ó Jerusalém o seu Deus reinará eternamente aleluia este é o momento de oração deixe nos comentários o seu pedido e compartilhe este vídeo nos grupos de oração e com as pessoas que você mais ama e se inscreva no nosso canal e não deixe de ativar as notificações para receber todas as atualizações deste canal com orações e louvores levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde vem o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta sim o protetor de Israel não dormirá ele está sempre alerta o Senhor o Senhor é o seu protetor como sombra que o protege ele está a sua direita de dia o sol não o ferirá nem a lua de noite o Senhor o protegerá de todo o mal protegerá a sua vida o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora para sempre o Senhor é o meu pastor e nada me faltará em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas restaura-me o vigor guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome mesmo quando eu andar pelo vale das trevas e morte não temerei mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos tu me honras ungindo minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Senhor descansará pode dizer ao Senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta ao meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas você não será atingido você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do Altíssimo o seu refúgio nenhum mal atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito para que te protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele ama eu os resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e vou cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação ó Senhor Deus em Ti eu busco proteção livra-me da vergonha de ser derrotado Tu és justo eu te peço que me ajudes ouve-me e salva-me agora peço que sejas uma rocha de abrigo uma defesa para me salvar Tu és a minha rocha e a minha fortaleza guia-me e orienta-me como prometeste não me deixes cair na armadilha que armaram para mim pois Tu és o meu refúgio nas Tuas mãos entrego a minha vida Tu me salvarás ó Senhor porque Tu é Deus fiel Tu detestas os que adoram deuses falsos eu porém ponho em Ti a minha confiança ficarei contente e me alegrarei por causa do Seu amor Tu vês que estou sofrendo e conhece as minhas aflições não deixaste que meus inimigos me pegassem e me livraste do perigo ó Senhor Deus tem compaixão de mim pois estou aflito os meus olhos estão cansados de tanto chorar eu estou esgotado de corpo e alma a tristeza acabou com as minhas forças as lágrimas encurtam a minha vida estou fraco por causa das minhas aflições até os meus ossos estão se esgotando os meus inimigos zombam de mim e os meus vizinhos também caçoam os meus conhecidos tem medo de mim e fogem quando me veem na rua todos se esqueceram de mim como se eu tivesse morrido sou como uma coisa que foi jogada fora ouço muitos inimigos cochichando a gente me ameaçando de todos os lados eles fazem planos contra mim procurando um jeito de me matar porém a minha confiança está em ti Senhor tu és o meu Deus tu sempre estás cuidando de mim salva-me dos meus inimigos daqueles que me perseguem olha com bondade para mim teu servo salva-me por causa do teu amor ó Senhor eu estou te chamando livra-me da vergonha de ser derrotado que os maus sofram essa vergonha e que desçam em silêncio e que desçam em silêncio para o mundo dos mortos que fiquem calados aqueles mentirosos aqueles orgulhosos e arrogantes que falam com desprezo contra pessoas honestas como são maravilhosas as coisas boas que guardam para aqueles que te temem todos podem ver como tu és bom e como protegem os que confiam em ti com a tua proteção da tua presença tu os livra dos planos dos maus num esconderijo seguro tu os escondes das ofensas dos seus inimigos louvado seja Deus ó Senhor quando os meus inimigos me cercaram e me atacaram ele mostrou de modo maravilhoso o seu amor por mim fiquei com medo e pensei que havia me expulsado da sua presença mas ele me ouviu ouviu o meu grito quando eu clamei pedindo ajuda amem o Senhor todos os que lhe são fiéis ele protege os que são sinceros mas os orgulhosos ele castiga como merecem sejam fortes e tenham coragem todos vocês que põem a sua esperança em Deus o Senhor esperei com paciência pela ajuda de Deus o Senhor ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro tirou-me de uma cova perigosa de um poço de lama ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos ele me ensinou a cantar uma nova canção um hino de louvor ao nosso Deus quando virem isso muitos temerão ao Senhor e nele porão a sua confiança feliz aquele que confia em Deus o Senhor que não vai atrás dos ídolos nem se ajunta com os que adoram falsos deuses ó Senhor nosso Deus tu tens feito grandes coisas por nós não há ninguém igual a ti tu tens feito planos maravilhosos para o nosso bem ainda que eu quisesse não poderia falar de todos eles pois são tantos que nem podem ser contados tu não queres animais oferecidos em sacrifício nem ofertas de cereais não pediste que animais fossem queimados inteiros no altar nem exigiste sacrifícios oferecidos para tirar pecados pelo contrário tu me destes ouvidos para ouvir e por isso respondi aqui estou as tuas instruções para mim estão no livro da lei eu tenho prazer em fazer a tua vontade ó meu Deus guardo a tua lei no meu coração ó Senhor Deus na reunião de todo o teu povo eu contei a boa notícia de que tu nos salvas tu sabes que nunca vou parar de anunciá-la não tenho guardado para mim mesmo a notícia da tua salvação tenho sempre falado da tua fidelidade e do teu poder salvador nas reuniões de todo o teu povo não fiquei calado a respeito do teu amor e da tua fidelidade ó Senhor Deus eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim o teu amor e a tua fidelidade sempre me guardarão seguro eu estou rodeado por muitas dificuldades dificuldades tantas que nem posso dizer quantas são fui apanhado pelos meus próprios pecados e quase não posso mais enxergar tenho mais pecados que cabelos na cabeça e por isso estou muito desanimado ó Senhor Deus salva-me ajuda-me agora que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar que fujam envergonhados aqueles que se alegram com minhas aflições que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram e os que são gratos pela tua ajuda digam sempre como Deus é grande eu sou pobre e necessitado mas tu Senhor cuidas de mim tu és a minha ajuda e meu libertador não te detenhas meu Senhor não te demores em me socorrer ó meu Deus este é o momento de oração deixe nos comentários o seu pedido e compartilhe esse vídeo nos grupos de oração e com as pessoas que você mais ama e se inscreva no nosso canal e não deixe de ativar as notificações para receber todas as atualizações deste canal com orações e louvores ó Deus salva-me ajuda-me agora ó Senhor que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que querem me matar que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram e que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre como Deus é grande eu sou pobre e necessitado vem de pressa em meu auxílio ó Deus tu és a minha ajuda e o meu libertador não te demores em me socorrer ó Deus por causa do teu amor ó Deus tem misericórdia de mim por causa da tua grande compaixão apaga meus pecados purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado pois conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim contra ti eu pequei somente contra ti e fiz o que detestas tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas de fato tenho sido mal desde que nasci tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido o que tu queres é um coração sincero enche o meu coração com a tua sabedoria tira de mim o pecado e eu ficarei limpo lava-me e eu ficarei mais branco que a neve faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade e ainda que tenhas me esmagado e quebrado eu serei feliz de novo não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades ó Deus cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme não me expulses da tua presença nem tires de mim o teu santo espírito dá-me novamente a alegria da salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente então ensinarei aos desobedientes as suas leis e eles voltarão a ti ó Deus meu salvador livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação ó Senhor põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei tu não queres que eu te ofereça sacrifícios tu não gosta de animais que sejam queimados como oferta a ti ó Deus o meu sacrifício é um espírito humilde tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido ó Deus com tua bondade ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados e touros novos serão oferecidos no teu altar Aleluia que todo o meu ser te louve ó Senhor a vida inteira eu louvarei ao meu Deus cantarei louvores a ele enquanto eu viver não ponham a sua confiança em pessoas importantes nem confie em seres humanos pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém quando eles morrem voltam para o pó da terra e naquele dia todos os seus planos se acabam feliz aquele que recebe ajuda do Deus de Jacó aquele que põe a sua esperança no Senhor seu Deus o Criador do céu da terra e do mar e de tudo que neles existe o Senhor sempre cumpre as suas promessas ele julga a favor dos que estão explorados ele dá comida aos que têm fome o Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam o Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem o Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra ele ajuda as viúvas ele ajuda os órfãos mas faz com que fracassem os planos do mal o Senhor será rei para sempre ó Jerusalém o seu Deus reinará eternamente aleluia este é o momento de oração deixe nos comentários o seu pedido e compartilhe esse vídeo nos grupos de oração e com as pessoas que você mais ama e se inscreva no nosso canal e não deixe de ativar as notificações para receber todas as atualizações deste canal com orações e louvores levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde vem o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta sim o protetor o Senhor de Israel não dormirá ele está sempre alerta o Senhor é o seu protetor como sombra que o protege ele está à sua direita de dia o sol não o ferirá nem a lua de noite o Senhor o protegerá de todo o mal protegerá a sua vida o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora para sempre o Senhor é o meu pastor e nada me faltará em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas restaura-me o vigor guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome mesmo quando eu andar pelo vale das trevas e morte não temerei mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos tu me honras ungindo minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Senhor descansará pode dizer ao Senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta ao meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas você não será atingido você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do altíssimo o seu refúgio nenhum mal atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito para que te protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele ama eu os resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e vou cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação ó Senhor Deus em Ti eu busco proteção livra-me da vergonha de ser derrotado Tu és justo eu te peço que me ajudes ouve-me e salva-me agora peço que sejas uma rocha de abrigo uma defesa para me salvar Tu és a minha rocha e a minha fortaleza guia-me e orienta-me como prometeste não me deixes cair na armadilha que armaram para mim pois Tu és o meu refúgio nas Tuas mãos entrego a minha vida Tu me salvarás ó Senhor porque Tu é Deus fiel Tu detestas os que adoram deuses falsos eu porém ponho em Ti a minha confiança ficarei contente e me alegrarei por causa do Seu amor Tu vês que estou sofrendo e conhece as minhas aflições não deixaste que meus inimigos me pegassem e me livraste do perigo ó Senhor Deus tem compaixão de mim pois estou aflito os meus olhos estão cansados de tanto chorar eu estou esgotado de corpo e alma a tristeza acabou com as minhas forças as lágrimas encurtam a minha vida estou fraco por causa das minhas aflições até os meus ossos estão se esgotando os meus inimigos zombam de mim e os meus vizinhos também caçoam os meus conhecidos tem medo de mim e fogem quando me veem na rua todos se esqueceram de mim como se eu tivesse morrido sou como uma coisa que foi jogada fora ouço muitos inimigos cochichando a gente me ameaçando de todos os lados eles fazem planos contra mim procurando um jeito de me matar porém a minha confiança está em ti Senhor tu és o meu Deus tu sempre estás cuidando de mim salva-me dos meus inimigos daqueles que me perseguem olha com bondade para mim teu servo salva-me por causa do teu amor ó Senhor eu estou te chamando livra-me da vergonha de ser derrotado que os maus sofram essa vergonha e que desçam em silêncio e que desçam em silêncio para o mundo dos mortos que fiquem calados aqueles mentirosos aqueles orgulhosos e arrogantes que falam com desprezo contra pessoas honestas como são maravilhosas as coisas boas que guarda para aqueles que te temem todos podem ver como tu és bom e como protegem os que confiam em ti com a tua proteção da tua presença tu os livra dos planos dos maus num esconderijo seguro tu os escondes das ofensas dos seus inimigos louvado seja Deus ó Senhor quando os meus inimigos me cercaram e me atacaram ele mostrou de modo maravilhoso o seu amor por mim fiquei com medo e pensei que havia me expulsado da sua presença mas ele me ouviu ouviu o meu grito quando eu clamei pedindo ajuda amem o Senhor todos os que lhe são fiéis ele protege os que são sinceros mas os orgulhosos ele castiga como merecem sejam fortes e tenham coragem todos vocês que põem a sua esperança em Deus o Senhor esperei com paciência pela ajuda de Deus o Senhor ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro tirou-me de uma cova perigosa de um poço de lama ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos ele me ensinou a cantar uma nova canção um hino de louvor ao nosso Deus quando virem isso muitos temerão ao Senhor e nele porão a sua confiança feliz aquele que confia em Deus o Senhor que não vai atrás dos ídolos nem se ajunta com os que adoram falsos deuses ó Senhor nosso Deus tu tens feito grandes coisas por nós não há ninguém igual a ti tu tens feito planos maravilhosos para o nosso bem ainda que eu quisesse não poderia falar de todos eles pois são tantos que nem podem ser contados tu não queres animais oferecidos em sacrifício nem ofertas de cereais não pediste que animais fossem queimados inteiros no altar nem exigiste sacrifícios oferecidos para tirar pecados pelo contrário tu me destes ouvidos para ouvir e por isso respondi aqui estou as tuas instruções para mim estão no livro da lei eu tenho prazer em fazer a tua vontade ó meu Deus guardo a tua lei no meu coração ó Senhor Deus na reunião de todo o teu povo eu contei a boa notícia de que tu nos salvas tu sabes que nunca vou parar de anunciá-la não tenho guardado para mim mesmo a notícia da tua salvação tenho sempre falado da tua fidelidade e do teu poder salvador nas reuniões de todo o teu povo não fiquei calado a respeito do teu amor e da tua fidelidade ó Senhor Deus eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim o teu amor e a tua fidelidade sempre me guardarão seguro eu estou rodeado por muitas dificuldades dificuldades tantas que nem posso dizer quantas são fui apanhado pelos meus próprios pecados e quase não posso mais enxergar tenho mais pecados que cabelos na cabeça e por isso estou muito desanimado ó Senhor Deus salva-me ajuda-me agora que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar que fujam envergonhados aqueles que se alegram com minhas aflições que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram e os que são gratos pela tua ajuda digam sempre como Deus é grande eu sou pobre e necessitado mas tu Senhor cuidas de mim tu és a minha ajuda e meu libertador não te detenhas meu Senhor não te demores em me socorrer ó meu Deus este é o momento de oração deixe nos comentários o seu pedido e compartilhe esse vídeo nos grupos de oração e com as pessoas que você mais ama e se inscreva no nosso canal e não deixe de ativar as notificações para receber todas as atualizações deste canal com orações e louvores ó Deus salva-me ajuda-me agora ó Senhor que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que querem me matar que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram e que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre como Deus é grande eu sou pobre e necessitado vem depressa em meu auxílio ó Deus tu és a minha ajuda e o meu libertador não te demores em me socorrer ó Deus por causa do teu amor ó Deus tem misericórdia de mim por causa da tua grande compaixão apaga meus pecados purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado pois conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim contra ti eu pequei somente contra ti e fiz o que detestas tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas de fato tenho sido mal desde que nasci tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido o que tu queres é um coração sincero enche o meu coração com a tua sabedoria tira de mim o pecado e eu ficarei limpo lava-me e eu ficarei mais branco que a neve faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade e ainda que tenhas me esmagado e quebrado eu serei feliz de novo não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades ó Deus cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme não me expulses da tua presença nem tires de mim o teu santo espírito dá-me novamente a alegria da salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente então ensinarei aos desobedientes as suas leis e eles voltarão a ti ó Deus meu salvador livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação ó Senhor põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei tu não queres que eu te ofereça sacrifícios tu não gosta de animais que sejam queimados como oferta a ti ó Deus o meu sacrifício é um espírito humilde tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido ó Deus com tua bondade ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados e touros novos serão oferecidos no teu altar Aleluia que todo meu ser te louve ó Senhor a vida inteira eu louvarei ao meu Deus cantarei louvores a ele enquanto eu viver não ponham a sua confiança em pessoas importantes nem confie em seres humanos pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém quando eles morrem voltam para o pó da terra e naquele dia todos os seus planos se acabam feliz aquele que recebe ajuda do Deus de Jacó aquele que põe a sua esperança no Senhor seu Deus o Criador do céu da terra e do mar e de tudo que neles existe o Senhor sempre cumpre as suas promessas ele julga a favor dos que estão explorados ele dá comida aos que tem fome o Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam o Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem o Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra ele ajuda as viúvas ele ajuda os órfãos mas faz com que fracassem os planos do mal o Senhor será rei para sempre ó Jerusalém o seu Deus reinará eternamente aleluia este é o momento de oração deixe nos comentários o seu pedido e compartilhe este vídeo nos grupos de oração e com as pessoas que você mais ama e se inscreva no nosso canal e não deixe de ativar as notificações para receber todas as atualizações deste canal com orações e louvores levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde vem o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta sim o protetor de Israel não dormirá ele está sempre alerta o Senhor é o seu protetor como sombra que o protege ele está à sua direita de dia o sol não o ferirá nem a lua de noite o Senhor o protegerá de todo o mal protegerá a sua vida o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora para sempre o Senhor é o meu pastor e nada me faltará em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas restaura-me o vigor guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome mesmo quando eu andar pelo vale das trevas e morte não temerei mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos tu me honras ungindo minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Senhor descansará pode dizer ao Senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta ao meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas você não será atingido você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do altíssimo o seu refúgio nenhum mal atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito para que te protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele ama eu os resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e vou cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação ó Senhor Deus em ti eu busco proteção livra-me da vergonha de ser derrotado tu és justo eu te peço que me ajudes ouve-me e salva-me agora peço que sejas uma rocha de abrigo uma defesa para me salvar tu és a minha rocha e a minha fortaleza guia-me e orienta-me como prometeste não me deixes cair na armadilha que armaram para mim pois tu és o meu refúgio nas tuas mãos entrego a minha vida tu me salvarás ó Senhor porque tu é Deus fiel tu detestas os que adoram os deuses falsos eu porém ponho em ti a minha confiança ficarei contente e me alegrarei por causa do seu amor tu vês que estou sofrendo e conhece as minhas aflições não deixaste que meus inimigos me pegassem e me livraste do perigo ó Senhor Deus tem compaixão de mim pois estou aflito os meus olhos estão cansados de tanto chorar eu estou esgotado de corpo e alma a tristeza acabou com as minhas forças as lágrimas encurtam a minha vida estou fraco por causa das minhas aflições até os meus ossos estão se esgotando os meus inimigos zombam de mim e os meus vizinhos também caçoam os meus conhecidos tem medo de mim e fogem quando me veem na rua todos se esqueceram de mim como se eu tivesse morrido sou como uma coisa que foi jogada fora ouço muitos inimigos cochichando a gente me ameaçando de todos os lados eles fazem planos contra mim procurando um jeito de me matar porém a minha confiança está em ti Senhor tu és o meu Deus tu sempre estás cuidando de mim salva-me dos meus inimigos daqueles que me perseguem olha com bondade para mim teu servo salva-me por causa do teu amor ó Senhor eu estou te chamando livra-me da vergonha de ser derrotado que os maus sofram essa vergonha e que desçam em silêncio e que desçam em silêncio para o mundo dos mortos que fiquem calados aqueles mentirosos aqueles orgulhosos e arrogantes que falam com desprezo contra pessoas honestas como são maravilhosas as coisas boas que guarda para aqueles que te temem todos podem ver como tu és bom e como protegem os que confiam em ti com a tua proteção da tua presença tu os livra dos planos dos maus num esconderijo seguro tu os escondes das ofensas dos seus inimigos louvado seja Deus ó Senhor quando os meus inimigos me cercaram e me atacaram ele mostrou de modo maravilhoso o seu amor por mim fiquei com medo e pensei que havia me expulsado da sua presença mas ele me ouviu ouviu o meu grito quando eu clamei pedindo ajuda amem o Senhor todos os que lhe são fiéis ele protege os que são sinceros mas os orgulhosos ele castiga como merecem sejam fortes e tenham coragem todos vocês que põem a sua esperança em Deus o Senhor esperei com paciência pela ajuda de Deus o Senhor ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro tirou-me de uma cova perigosa de um poço de lama ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos ele me ensinou a cantar uma nova canção um hino de louvor ao nosso Deus quando virem isso muitos temerão ao Senhor e nele porão a sua confiança feliz aquele que confia em Deus o Senhor que não vai atrás dos ídolos nem se ajunta com os que adoram falsos deuses ó Senhor nosso Deus tu tens feito grandes coisas por nós não há ninguém igual a ti tu tens feito planos maravilhosos para o nosso bem ainda que eu quisesse não poderia falar de todos eles pois são tantos que nem podem ser contados tu não queres animais oferecidos em sacrifício nem ofertas de cereais não pediste que animais fossem queimados inteiros no altar nem exigiste sacrifícios oferecidos para tirar pecados pelo contrário tu me destes ouvidos para ouvir e por isso respondi aqui estou as tuas instruções para mim estão no livro da lei eu tenho prazer em fazer a tua vontade ó meu Deus guardo a tua lei no meu coração ó Senhor Deus na reunião de todo o teu povo eu contei a boa notícia de que tu nos salvas tu sabes que nunca vou parar de anunciá-la não tenho guardado para mim mesmo a notícia da tua salvação tenho sempre falado da tua fidelidade e do teu poder salvador nas reuniões de todo o teu povo não fiquei calado a respeito do teu amor e da tua fidelidade ó Senhor Deus eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim o teu amor e a tua fidelidade sempre me guardarão seguro eu estou rodeado por muitas dificuldades dificuldades tantas que nem posso dizer quantas são fui apanhado pelos meus próprios pecados e quase não posso mais enxergar tenho mais pecados que cabelos na cabeça e por isso estou muito desanimado ó Senhor Deus salva-me ajuda-me agora que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar que fujam envergonhados aqueles que se alegram com minhas aflições que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram e os que são gratos pela tua ajuda digam sempre como Deus é grande eu sou pobre e necessitado mas tu Senhor cuidas de mim tu és a minha ajuda e meu libertador não te detenhas meu Senhor não te demores em me socorrer ó meu Deus este é o momento de oração deixe nos comentários o seu pedido e compartilhe este vídeo nos grupos de oração e com as pessoas que você mais ama e se inscreva no nosso canal e não deixe de ativar as notificações para receber todas as atualizações deste canal com orações e louvores ó Deus salva-me ajuda-me agora ó Senhor que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que querem me matar que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram e que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre como Deus é grande eu sou pobre e necessitado vem depressa em meu auxílio ó Deus tu és a minha ajuda e o meu libertador não te demores em me socorrer ó Deus por causa do teu amor ó Deus tem misericórdia de mim por causa da tua grande compaixão apaga meus pecados purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado pois conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim contra ti eu pequei somente contra ti e fiz o que detestas tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas de fato tenho sido mal desde que nasci tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido o que tu queres é um coração sincero enche o meu coração Deus cria em mim um coração puro ó Deus meu salvador livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação ó Senhor põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei tu não queres que eu te ofereça sacrifícios tu não gosta de animais que sejam queimados como oferta a ti ó Deus o meu sacrifício é um espírito humilde tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido ó Deus com tua bondade ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados e touros novos serão oferecidos no teu altar aleluia que todo o meu ser te louve ó Senhor a vida inteira eu louvarei ao meu Deus cantarei louvores a ele enquanto eu viver não ponham a sua confiança em pessoas importantes nem confie em seres humanos pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém quando eles morrem voltam para o pó da terra e naquele dia todos os seus planos se acabam feliz aquele que recebe ajuda do Deus de Jacó aquele que põe a sua esperança no Senhor seu Deus o Criador do céu da terra e do mar e de tudo que neles existe o Senhor sempre cumpre as suas promessas ele julga ele julga a favor dos que são explorados ele dá comida aos que têm fome o Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam o Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem o Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra ele ajuda as viúvas ele ajuda aos órfãos mas faz com que fracassem os planos do mal o Senhor será rei para sempre ó Jerusalém o seu Deus reinará eternamente aleluia este é o momento de oração deixe nos comentários o seu pedido e compartilhe este vídeo nos grupos de oração e com as pessoas que você mais ama e se inscreva no nosso canal e não deixe de ativar as notificações para receber todas as atualizações deste canal com orações e louvores levanta os meus olhos para os montes e pergunto de onde vem o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta sim o protetor de Israel não dormirá ele está sempre alerta o Senhor é o seu protetor como sombra que o protege ele está à sua direita de dia o sol não o ferirá nem a lua de noite o Senhor o protegerá de todo o mal protegerá a sua vida o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora para sempre o Senhor é o meu pastor e nada me faltará em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas restaura-me o vigor guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome mesmo quando eu andar pelo vale das trevas e morte não temerei mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos tu me honras ungindo minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Senhor descansará pode dizer ao Senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta ao meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas você não será atingido você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do altíssimo o seu refúgio nenhum mal atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito para que te protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele ama eu os resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e vou cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação ó Senhor Deus em ti eu busco proteção livra-me da vergonha de ser derrotado tu és justo eu te peço que me ajudes ouve-me e salva-me agora peço que sejas uma rocha de abrigo uma defesa para me salvar tu és a minha rocha e a minha fortaleza guia-me e orienta-me como prometeste não me deixes cair na armadilha que armaram para mim pois tu és o meu refúgio nas tuas mãos entrego a minha vida tu me salvarás ó Senhor porque tu é Deus fiel tu detestas os que adoram deuses falsos eu porém ponho em ti a minha confiança ficarei contente e me alegrarei por causa do seu amor tu vês que estou sofrendo e conhece as minhas aflições não deixaste que meus inimigos me pegassem e me livraste do perigo ó Senhor Deus tem compaixão de mim pois estou aflito os meus olhos estão cansados de tanto chorar eu estou esgotado de corpo e alma a tristeza acabou com as minhas forças as lágrimas encurtam a minha vida estou fraco por causa das minhas aflições até os meus ossos estão se esgotando os meus inimigos zombam de mim e os meus vizinhos também caçoam os meus conhecidos tem medo de mim e fogem quando me veem na rua todos se esqueceram de mim como se eu tivesse morrido sou como uma coisa que foi jogada fora ouço muitos inimigos cochichando a gente me ameaçando de todos os lados eles fazem planos contra mim procurando um jeito de me matar porém a minha confiança está em ti Senhor tu és o meu Deus tu sempre estás cuidando de mim salva-me dos meus inimigos daqueles que me perseguem olha com bondade para mim teu servo salva-me por causa do teu amor ó Senhor eu estou te chamando livra-me da vergonha de ser derrotado que os maus sofram essa vergonha e que desçam em silêncio e que desçam em silêncio para o mundo dos mortos que fiquem calados aqueles mentirosos aqueles orgulhosos e arrogantes que falam com desprezo contra pessoas honestas como são maravilhosas as coisas boas que guardam para aqueles que te temem todos podem ver como tu és bom e como protegem os que confiam em ti com a tua proteção da tua presença tu os livra dos planos dos maus num esconderijo seguro tu os escondes das ofensas dos seus inimigos louvado seja Deus ó Senhor quando os meus inimigos me cercaram e me atacaram ele mostrou de modo maravilhoso o seu amor por mim fiquei com medo e pensei que havia me expulsado da sua presença mas ele me ouviu ouviu o meu grito quando eu clamei pedindo ajuda amem o Senhor todos os que lhe são fiéis ele protege os que são sinceros mas os orgulhosos ele castiga como merecem sejam fortes e tenham coragem todos vocês que põem a sua esperança em Deus o Senhor esperei com paciência pela ajuda de Deus o Senhor ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro tirou-me de uma cova perigosa de um poço de lama ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos ele me ensinou a cantar uma nova canção um hino de louvor ao nosso Deus quando virem isso muitos temerão ao Senhor e nele porão a sua confiança feliz aquele que confia em Deus o Senhor que não vai atrás dos ídolos nem se ajunta com os que adoram falsos deuses ó Senhor nosso Deus tu tens feito grandes coisas por nós não há ninguém igual a ti tu tens feito planos maravilhosos para o nosso bem ainda que eu quisesse não poderia falar de todos eles pois são tantos que nem podem ser contados tu não queres animais oferecidos em sacrifício nem ofertas de cereais não pediste que animais fossem queimados inteiros no altar nem exigiste sacrifícios oferecidos para tirar pecados pelo contrário tu me destes ouvidos para ouvir e por isso respondi aqui estou as tuas instruções para mim estão no livro da lei eu tenho prazer em fazer a tua vontade ó meu Deus guardo a tua lei no meu coração ó Senhor Deus na reunião de todo o teu povo eu contei a boa notícia de que tu nos salvas tu sabes que nunca vou parar de anunciá-la não tenho guardado para mim mesmo a notícia da tua salvação tenho sempre falado da tua fidelidade e do teu poder salvador nas reuniões de todo o teu povo não fiquei calado a respeito do teu amor e da tua fidelidade ó Senhor Deus eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim o teu amor e a tua fidelidade sempre me guardarão seguro eu estou rodeado por muitas dificuldades dificuldades tantas que nem posso dizer quantas são fui apanhado pelos meus próprios pecados e quase não posso mais enxergar tenho mais pecados que cabelos na cabeça e por isso estou muito desanimado ó Senhor Deus salva-me ajuda-me agora que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar que fujam envergonhados aqueles que se alegram com minhas aflições que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram e os que são gratos pela tua ajuda digam sempre como Deus é grande eu sou pobre e necessitado mas tu Senhor cuidas de mim tu és a minha ajuda e meu libertador não te detenhas meu Senhor não te demores em me socorrer ó meu Deus este é o momento de oração deixe nos comentários o seu pedido e compartilhe este vídeo nos grupos de oração e com as pessoas que você mais ama e se inscreva no nosso canal e não deixe de ativar as notificações para receber todas as atualizações deste canal com orações e louvores ó Deus salva-me ajuda-me agora ó Senhor que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que querem me matar que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram e que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre como Deus é grande eu sou pobre e necessitado vem depressa em meu auxílio ó Deus tu és a minha ajuda e o meu libertador não te demores em me socorrer ó Deus por causa do teu amor ó Deus tem misericórdia de mim por causa da tua grande compaixão apaga meus pecados purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado pois conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim contra ti eu pequei somente contra ti e fiz o que detestas tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas de fato tenho sido mal desde que nasci tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido o que tu queres é um coração sincero enche o meu coração com a tua sabedoria tira de mim o pecado e eu ficarei limpo lava-me e eu ficarei mais branco que a neve faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade e ainda que tenhas me esmagado e quebrado eu serei feliz de novo não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades ó Deus crie em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme não me expulses da tua presença nem tires de mim o teu santo espírito dá-me novamente a alegria da salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente então ensinarei aos desobedientes as suas leis e eles voltarão a ti ó Deus meu salvador livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação ó Senhor põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei tu não queres que eu te ofereça sacrifícios tu não gosta de animais que sejam queimados como oferta a ti ó Deus o meu sacrifício é um espírito humilde tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido ó Deus com tua bondade ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados e touros novos serão oferecidos no teu altar aleluia que todo o meu ser te louve ó Senhor a vida inteira eu louvarei ao meu Deus cantarei louvores a ele enquanto eu viver não ponham a sua confiança em pessoas importantes nem confie em seres humanos pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém quando eles morrem voltam para o pó da terra e naquele dia todos os seus planos se acabam feliz aquele que recebe ajuda do Deus de Jacó aquele que põe a sua esperança no Senhor seu Deus o Criador do céu da terra e do mar e de tudo que neles existe o Senhor sempre cumpre as suas promessas ele julga a favor dos que estão explorados ele dá comida aos que têm fome o Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam o Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem o Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra ele ajuda as viúvas ele ajuda os órfãos mas faz com que fracassem os planos do mal o Senhor será rei para sempre ó Jerusalém o seu Deus reinará eternamente aleluia este é o momento de oração deixe nos comentários o seu pedido e compartilhe esse vídeo nos grupos de oração e com as pessoas que você mais ama e se inscreva no nosso canal e não deixe de ativar as notificações para receber todas as atualizações deste canal com orações e louvores levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde vem o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta sim o protetor de Israel não dormirá ele está sempre alerta o Senhor é o seu protetor como sombra que o protege ele está à sua direita de dia o sol não o ferirá nem a lua de noite o Senhor o protegerá de todo o mal protegerá a sua vida o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora para sempre o Senhor é o meu pastor e nada me faltará em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas restaura-me o vigor guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome mesmo quando eu andar pelo vale das trevas e morte não temerei mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos tu me honras ungindo minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Senhor descansará pode dizer ao Senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta ao meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas você não será atingido você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do altíssimo o seu refúgio nenhum mal atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito para que te protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele ama eu os resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e vou cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação ó Senhor Deus em ti eu busco proteção livra-me da vergonha de ser derrotado tu és justo eu te peço que me ajudes ouve-me e salva-me agora peço que sejas uma rocha de abrigo uma defesa para me salvar tu és a minha rocha e a minha fortaleza guia-me e orienta-me como prometeste não me deixes cair na armadilha que armaram para mim pois tu és o meu refúgio nas tuas mãos entrego a minha vida tu me salvarás ó Senhor porque tu é Deus fiel tu detestas os que adoram os deuses falsos eu porém ponho em ti a minha confiança ficarei contente e me alegrarei por causa do seu amor tu vês que estou sofrendo e conhece as minhas aflições não deixaste que meus inimigos me pegassem e me livraste do perigo ó Senhor Deus tem compaixão de mim pois estou aflito os meus olhos estão cansados de tanto chorar eu estou esgotado de corpo e alma a tristeza acabou com as minhas forças as lágrimas encurtam a minha vida estou fraco por causa das minhas aflições até os meus ossos estão se esgotando os meus inimigos zombam de mim e os meus vizinhos também caçoam os meus conhecidos tem medo de mim e fogem quando me veem na rua todos se esqueceram de mim como se eu tivesse morrido sou como uma coisa que foi jogada fora ouço muitos inimigos cochichando a gente me ameaçando de todos os lados eles fazem planos contra mim procurando um jeito de me matar porém a minha confiança está em ti Senhor tu és o meu Deus tu sempre estás cuidando de mim salva-me dos meus inimigos daqueles que me perseguem olha com bondade para mim teu servo salva-me por causa do teu amor ó Senhor eu estou te chamando livra-me da vergonha de ser derrotado que os maus sofram essa vergonha e que desçam em silêncio e que desçam em silêncio para o mundo dos mortos que fiquem calados aqueles mentirosos aqueles orgulhosos e arrogantes que falam com desprezo contra pessoas honestas como são maravilhosas as coisas boas que guarda para aqueles que te temem todos podem ver como tu és bom e como protegem os que confiam em ti com a tua proteção da tua presença tu os livra dos planos dos maus num esconderijo seguro tu os escondes das ofensas dos seus inimigos louvado seja Deus ó Senhor quando os meus inimigos me cercaram e me atacaram ele mostrou de modo maravilhoso o seu amor por mim fiquei com medo e pensei que havia me expulsado da sua presença mas ele me ouviu ouviu o meu grito quando eu clamei pedindo ajuda amem o Senhor todos os que lhe são fiéis ele protege os que são sinceros mas os orgulhosos ele castiga como merecem sejam fortes e tenham coragem todos vocês que põem a sua esperança em Deus o Senhor esperei com paciência pela ajuda de Deus o Senhor ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro tirou-me de uma cova perigosa de um poço de lama ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos ele me ensinou a cantar uma nova canção um hino de louvor ao nosso Deus quando virem isso muitos temerão ao Senhor e nele porão a sua confiança feliz aquele que confia em Deus o Senhor que não vai atrás dos ídolos nem se ajunta com os que adoram falsos deuses ó Senhor nosso Deus tu tens feito grandes coisas por nós não há ninguém igual a ti tu tens feito planos maravilhosos para o nosso bem ainda que eu quisesse não poderia falar de todos eles pois são tantos que nem podem ser contados tu não queres animais oferecidos em sacrifício nem ofertas de cereais não pediste que animais fossem queimados inteiros no altar nem exigiste sacrifícios oferecidos para tirar pecados pelo contrário tu me destes ouvidos para ouvir e por isso respondi aqui estou as tuas instruções para mim estão no livro da lei eu tenho prazer em fazer a tua vontade ó meu Deus guardo a tua lei no meu coração ó Senhor Deus na reunião de todo o teu povo eu contei a boa notícia de que tu nos salvas tu sabes que nunca vou parar de anunciá-la não tenho guardado para mim mesmo a notícia da tua salvação tenho sempre falado da tua fidelidade e do teu poder salvador nas reuniões de todo o teu povo não fiquei calado a respeito do teu amor e da tua fidelidade ó Senhor Deus eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim o teu amor e a tua fidelidade sempre me guardarão seguro eu estou rodeado por muitas dificuldades dificuldades tantas que nem posso dizer quantas são fui apanhado pelos meus próprios pecados e quase não posso mais enxergar tenho mais pecados que cabelos na cabeça e por isso estou muito desanimado ó Senhor Deus salva-me ajuda-me agora que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar que fujam envergonhados aqueles que se alegram com minhas aflições que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram e os que são gratos pela tua ajuda digam sempre como Deus é grande eu sou pobre e necessitado mas tu Senhor cuidas de mim tu és a minha ajuda e meu libertador não te detenhas meu Senhor não te demores em me socorrer ó meu Deus este é o momento de oração deixe nos comentários o seu pedido e compartilhe esse vídeo nos grupos de oração e com as pessoas que você mais ama e se inscreva no nosso canal e não deixe de ativar as notificações para receber todas as atualizações deste canal com orações e louvores ó Deus salva-me ajuda-me agora ó Senhor que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que querem me matar que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram e que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre como Deus é grande eu sou pobre e necessitado vem de pressa em meu auxílio ó Deus tu és a minha ajuda e o meu libertador não te demores em me socorrer ó Deus por causa do teu amor ó Deus tem misericórdia de mim por causa da tua grande compaixão apaga meus pecados purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado pois conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim contra ti eu pequei somente contra ti e fiz o que detestas tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas de fato tenho sido mal desde que nasci tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido o que tu queres é um coração sincero enche o meu coração com a tua sabedoria tira de mim o pecado e eu ficarei limpo lava-me e eu ficarei mais branco que a neve faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade e ainda que tenhas me esmagado e quebrado eu serei feliz de novo não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades ó Deus cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme não me expulses da tua presença nem tires de mim o teu santo espírito dá-me novamente a alegria da salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente então ensinarei aos desobedientes as suas leis e eles voltarão a ti ó Deus meu salvador livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação ó Senhor põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei tu não queres que eu te ofereça sacrifícios tu não gosta de animais que sejam queimados como oferta a ti ó Deus o meu sacrifício é um espírito humilde tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido ó Deus com tua bondade ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados e touros novos serão oferecidos no teu altar Aleluia que todo meu ser te louve ó Senhor a vida inteira eu louvarei ao meu Deus cantarei louvores a ele enquanto eu viver não ponham a sua confiança em pessoas importantes nem confie em seres humanos pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém quando eles morrem voltam para o pó da terra e naquele dia todos os seus planos se acabam feliz aquele que recebe ajuda do Deus de Jacó aquele que põe a sua esperança no Senhor seu Deus o Criador do céu da terra e do mar e de tudo que neles existe o Senhor sempre cumpre as suas promessas ele julga a favor dos que estão explorados ele dá comida aos que têm fome o Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam o Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem o Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra ele ajuda as viúvas ele ajuda os órfãos mas faz com que fracassem os planos do mal o Senhor será rei para sempre ó Jerusalém o seu Deus reinará eternamente aleluia este é o momento de oração deixe nos comentários o seu pedido e compartilhe este vídeo nos grupos de oração e com as pessoas que você mais ama e se inscreva no nosso canal e não deixe de ativar as notificações para receber todas as atualizações deste canal com orações e louvores levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde vem o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta sim o protetor de Israel não dormirá ele está sempre alerta o Senhor é o seu protetor como sombra que o protege ele está à sua direita de dia o sol não o ferirá nem a lua de noite o Senhor o protegerá de todo o mal protegerá a sua vida o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora para sempre o Senhor é o meu pastor e nada me faltará em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas restaura-me o vigor guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome mesmo quando eu andar pelo vale das trevas e morte não temerei mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos tu me honras ungindo minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Senhor descansará pode dizer ao Senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta ao meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas você não será atingido você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do altíssimo o seu refúgio nenhum mal atingirá desgraça alguma chegará à sua tenda porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito para que te protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele ama eu os resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e vou cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação ó Senhor Deus em Ti eu busco proteção livra-me da vergonha de ser derrotado Tu és justo eu te peço que me ajudes ouve-me e salva-me agora peço que sejas uma rocha de abrigo uma defesa para me salvar Tu és a minha rocha e a minha fortaleza guia-me e orienta-me como prometeste não me deixes cair na armadilha que armaram para mim pois Tu és o meu refúgio nas Tuas mãos entrego a minha vida Tu me salvarás ó Senhor porque Tu é Deus fiel Tu detestas os que adoram os deuses falsos eu porém ponho em Ti a minha confiança ficarei contente e me alegrarei por causa do Seu amor Tu vês que estou sofrendo e conhece as minhas aflições não deixaste que meus inimigos me pegassem e me livraste do perigo ó Senhor Deus tem compaixão de mim pois estou aflito os meus olhos estão cansados de tanto chorar eu estou esgotado de corpo e alma a tristeza acabou com as minhas forças as lágrimas encurtam a minha vida estou fraco por causa das minhas aflições até os meus ossos estão se esgotando os meus inimigos zombam de mim e os meus vizinhos também caçoam os meus conhecidos tem medo de mim e fogem quando me veem na rua todos se esqueceram de mim como se eu tivesse morrido sou como uma coisa que foi jogada fora ouço muitos inimigos cochichando a gente me ameaçando de todos os lados eles fazem planos contra mim procurando um jeito de me matar porém a minha confiança está em ti Senhor tu és o meu Deus tu sempre estás cuidando de mim salva-me dos meus inimigos daqueles que me perseguem olha com bondade para mim teu servo salva-me por causa do teu amor ó Senhor eu estou te chamando livra-me da vergonha de ser derrotado que os maus sofram essa vergonha e que desçam em silêncio e que desçam em silêncio para o mundo dos mortos que fiquem calados aqueles mentirosos aqueles orgulhosos e arrogantes que falam com desprezo contra pessoas honestas como são maravilhosas as coisas boas que guarda para aqueles que te temem todos podem ver como tu és bom e como protegem os que confiam em ti com a tua proteção da tua presença tu os livra dos planos dos maus num esconderijo seguro tu os escondes das ofensas dos seus inimigos louvado seja Deus ó Senhor quando os meus inimigos me cercaram e me atacaram ele mostrou de modo maravilhoso o seu amor por mim fiquei com medo e pensei que havia me expulsado da sua presença mas ele me ouviu ouviu o meu grito quando eu clamei pedindo ajuda amem o Senhor todos os que lhe são fiéis ele protege os que são sinceros mas os orgulhosos mas os orgulhosos ele castiga como merecem sejam fortes e tenham coragem todos vocês que põem a sua esperança em Deus o Senhor esperei com paciência pela ajuda de Deus o Senhor ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro tirou-me de uma cova perigosa de um poço de lama ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos ele me ensinou a cantar uma nova canção um hino de louvor ao nosso Deus quando virem isso muitos temerão ao Senhor e nele porão a sua confiança feliz aquele que confia em Deus o Senhor que não vai atrás dos ídolos nem se ajunta com os que adoram falsos deuses ó Senhor nosso Deus tu tens feito grandes coisas por nós não há ninguém igual a ti tu tens feito planos maravilhosos para o nosso bem ainda que eu quiser não poderia falar de todos eles pois são tantos que nem podem ser contados tu não queres animais oferecidos em sacrifício nem ofertas de cereais não pediste que animais fossem queimados inteiros no altar nem exigiste sacrifícios oferecidos para tirar pecados pelo contrário tu me destes ouvidos para ouvir e por isso respondi aqui estou as tuas instruções para mim estão no livro da lei eu tenho prazer em fazer a tua vontade ó meu Deus guardo a tua lei no meu coração ó Senhor Deus na reunião de todo o teu povo eu contei a boa notícia de que tu nos salvas tu sabes que nunca vou parar de anunciá-la não tenho guardado para mim mesmo a notícia da tua salvação tenho sempre falado da tua fidelidade e do teu poder salvador nas reuniões de todo o teu povo não fiquei calado a respeito do teu amor e da tua fidelidade ó Senhor Deus eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim o teu amor e a tua fidelidade sempre me guardarão seguro eu estou rodeado por muitas dificuldades dificuldades tantas que nem posso dizer quantas são fui apanhado pelos meus próprios pecados e quase não posso mais enxergar tenho mais pecados que cabelos na cabeça e por isso estou muito desanimado ó Senhor Deus salva-me ajuda-me agora que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar que fujam envergonhados aqueles que se alegram com minhas aflições que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram e os que são gratos pela tua ajuda digam sempre como Deus é grande eu eu sou pobre e necessitado mas tu Senhor cuidas de mim tu és a minha ajuda e meu libertador não te detenhas meu Senhor não te demores em me socorrer ó meu Deus este é o momento que se sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que querem me matar que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram e que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre como Deus é grande eu sou pobre e necessitado vem depressa em meu auxílio ó Deus tu és a minha ajuda e o meu libertador não te demores em me socorrer ó Deus por causa do teu amor ó Deus tem misericórdia de mim por causa da tua grande compaixão apaga meus pecados purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado pois conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim contra ti eu pequei somente contra ti e fiz o que detestas tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas de fato tenho sido mal desde que nasci tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido o que tu queres é um coração sincero enche o meu coração com a tua sabedoria tira de mim o pecado e eu ficarei limpo lava-me e eu ficarei mais branco que a neve faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade e ainda que tenhas me esmagado e quebrado eu serei feliz de novo não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades ó Deus cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme não me expulses da tua presença nem tires de mim o teu santo espírito dá-me novamente a alegria da salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente então ensinarei aos desobedientes as suas leis e eles voltarão a ti ó Deus meu salvador livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação ó Senhor põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei tu não queres que eu te ofereça sacrifícios tu não gosta de animais que sejam queimados como oferta a ti ó Deus o meu sacrifício é um espírito humilde tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido ó Deus com tua bondade ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados e touros novos serão oferecidos no teu altar aleluia aleluia que todo meu ser te louve ó senhor a vida inteira eu louvarei ao meu Deus cantarei louvores a ele enquanto eu viver não ponham a sua confiança em pessoas importantes nem confie em seres humanos pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém quando eles morrem voltam para o pó da terra e naquele dia todos os seus planos se acabam feliz aquele que recebe ajuda do Deus de Jacó aquele que põe a sua esperança no Senhor seu Deus o criador do céu da terra e do mar e de tudo que neles existe o Senhor sempre cumpre as suas promessas ele julga a favor dos que estão explorados ele dá comida aos que têm fome o Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam o Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem o Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra ele ajuda as viúvas ele ajuda os órfãos mas faz com que fracassem os planos do mal o Senhor será rei para sempre ó Jerusalém o seu Deus reinará eternamente aleluia este é o momento de oração deixe nos comentários o seu pedido e compartilhe este vídeo nos grupos de oração e com as pessoas que você mais ama e se inscreva no nosso canal e não deixe de ativar as notificações para receber todas as atualizações deste canal com orações e louvores Levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde vem o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta sim o protetor de Israel não dormirá ele está sempre alerta o Senhor é o seu protetor como o seu protetor a sombra que o protege ele está a sua direita ele está a sua direita de dia o sol não o ferirá nem a lua de noite o Senhor o protegerá de todo o mal protegerá a sua vida o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora para sempre o Senhor é o meu pastor e nada me faltará em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas restaura-me o vigor guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome mesmo quando eu andar pelo vale das trevas e morte não temerei mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos tu me honras ungindo minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Senhor descansará pode dizer ao Senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta ao meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas você não será atingido você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do Altíssimo o seu refúgio nenhum mal atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito para que te protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele ama eu os resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e vou cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação ó Senhor Deus em ti eu busco proteção livra-me da vergonha de ser derrotado tu és justo eu te peço que me ajudes ouve-me e salva-me agora peço que sejas uma rocha de abrigo uma defesa para me salvar tu és a minha rocha e a minha fortaleza guia-me e orienta-me como prometeste não me deixes cair na armadilha que armaram para mim pois tu és o meu refúgio nas tuas mãos entrego a minha vida tu me salvarás ao Senhor porque tu é Deus fiel tu detestas os que adoram deuses falsos eu porém ponho em ti a minha confiança ficarei contente e me alegrarei por causa do seu amor tu vês que estou sofrendo e conhece as minhas aflições não deixaste que meus inimigos me pegassem e me livraste do perigo ó Senhor Deus tem compaixão de mim pois estou aflito os meus olhos estão cansados de tanto chorar eu estou esgotado de corpo e alma a tristeza acabou com as minhas forças as lágrimas encurtam a minha vida estou fraco por causa das minhas aflições até os meus ossos estão se esgotando os meus inimigos zombam de mim e os meus vizinhos também caçoam os meus conhecidos têm medo de mim e fogem quando me veem na rua todos se esqueceram de mim como se eu tivesse morrido sou como uma coisa que foi jogada fora ouço muitos inimigos cochichando a gente me ameaçando de todos os lados eles fazem planos contra mim procurando um jeito de me matar porém a minha confiança está em ti Senhor tu és o meu Deus tu sempre estás cuidando de mim salva-me dos meus inimigos daqueles que me perseguem olha com bondade para mim teu servo salva-me por causa do teu amor ó Senhor eu estou te chamando livra-me da vergonha de ser derrotado que os maus sofram essa vergonha e que desçam em silêncio e que desçam em silêncio para o mundo dos mortos que fiquem calados aqueles mentirosos aqueles orgulhosos e arrogantes que falam com desprezo contra pessoas honestas como são maravilhosas as coisas boas que guarda para aqueles que te temem todos podem ver como tu és bom e como protegem os que confiam em ti com a tua proteção da tua presença tu os livra dos planos dos maus num esconderijo seguro tu os escondes das ofensas dos seus inimigos louvado seja Deus ó Senhor quando os meus inimigos me cercaram e me atacaram ele mostrou de modo maravilhoso o seu amor por mim fiquei com medo e pensei que havia me expulsado da sua presença mas ele me ouviu ouviu o meu grito quando eu clamei pedindo ajuda amem o Senhor todos os que lhe são fiéis ele protege os que são sinceros mas os orgulhosos ele castiga como merecem sejam fortes e tenham coragem todos vocês que põem a sua esperança em Deus o Senhor esperei com paciência pela ajuda de Deus o Senhor ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro tirou-me de uma cova perigosa de um poço de lama ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos ele me ensinou a cantar uma nova canção um hino de louvor ao nosso Deus quando virem isso muitos temerão ao Senhor e nele porão a sua confiança feliz aquele que confia em Deus o Senhor que não vai atrás dos ídolos nem se ajunta com os que adoram falsos deuses ó Senhor nosso Deus tu tens feito grandes coisas por nós não há ninguém igual a ti tu tens feito planos maravilhosos para o nosso bem ainda que eu quisesse não poderia falar de todos eles pois são tantos que nem podem ser contados tu não queres animais oferecidos em sacrifício nem ofertas de cereais não pediste que animais fossem queimados inteiros no altar nem exigiste sacrifícios oferecidos para tirar pecados pelo contrário tu me destes ouvidos para ouvir e por isso respondi aqui estou as tuas instruções para mim estão no livro da lei eu tenho prazer em fazer a tua vontade ó meu Deus guardo a tua lei no meu coração ó Senhor Deus na reunião de todo o teu povo eu contei a boa notícia de que tu nos salvas tu sabes que nunca vou parar de anunciá-la não tenho guardado para mim mesmo a notícia da tua salvação tenho sempre falado da tua fidelidade e do teu poder salvador nas reuniões de todo o teu povo não fiquei calado a respeito do teu amor e da tua fidelidade ó Senhor Deus eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim o teu amor e a tua fidelidade sempre me guardarão seguro eu estou rodeado por muitas dificuldades dificuldades tantas que nem posso dizer quantas são fui apanhado pelos meus próprios pecados e quase não posso mais enxergar tenho mais pecados que cabelos na cabeça e por isso estou muito desanimado ó Senhor Deus salva-me ajuda-me agora que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar que fujam envergonhados aqueles que se alegram com minhas aflições que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram e os que são gratos pela tua ajuda digam sempre como Deus é grande eu sou pobre e necessitado mas tu Senhor cuidas de mim tu és a minha ajuda e meu libertador não te detenhas meu Senhor não te demores em me socorrer ó meu Deus este é o momento de oração deixe nos comentários o seu pedido e compartilhe este vídeo nos grupos de oração e com as pessoas que você mais ama e se inscreva no nosso canal e não deixe de ativar as notificações para receber todas as atualizações deste canal com orações e louvores ó Deus salva-me ajuda-me agora ó Senhor que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que querem me matar que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram e que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre como Deus é grande eu sou pobre e necessitado vem depressa em meu auxílio ó Deus tu és a minha ajuda e o meu libertador não te demores em me socorrer ó Deus por causa do teu amor ó Deus tem misericórdia de mim por causa da tua grande compaixão apaga meus pecados purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado pois conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim contra ti eu pequei somente contra ti e fiz o que detestas tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas de fato tenho sido mal desde que nasci tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido o que tu queres é um coração sincero enche o meu coração com a tua sabedoria tira de mim o pecado e eu ficarei limpo lava-me e eu ficarei mais branco que a neve faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade e ainda que tenhas me esmagado e quebrado eu serei feliz de novo não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades ó Deus cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme não me expulses da tua presença nem tires de mim o teu santo espírito dá-me novamente a alegria da salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente então ensinarei aos desobedientes as suas leis e eles voltarão a ti ó Deus meu salvador livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação ó Senhor põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei tu não queres que eu te ofereça sacrifícios tu não gosta de animais que sejam queimados como oferta a ti ó Deus o meu sacrifício é um espírito humilde tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido ó Deus com tua bondade ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados e touros novos serão oferecidos no teu altar aleluia que todo meu ser te louve ó Senhor a vida inteira eu louvarei ao meu Deus cantarei louvores a ele enquanto eu viver não ponham a sua confiança em pessoas importantes nem confie em seres humanos pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém quando eles morrem voltam para o pó da terra e naquele dia todos os seus planos se acabam feliz aquele que recebe ajuda do Deus de Jacó aquele que põe a sua esperança no Senhor seu Deus o Criador do céu da terra e do mar e de tudo que neles existe o Senhor sempre cumpre as suas promessas ele julga a favor dos que estão explorados ele dá comida aos que têm fome o Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam o Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem o Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra ele ajuda as viúvas ele ajuda os órfãos mas faz com que fracassem os planos do mal o Senhor será rei para sempre ó Jerusalém o seu Deus reinará eternamente aleluia este é o momento de oração deixe nos comentários o seu pedido e compartilhe este vídeo nos grupos de oração e com as pessoas que você mais ama e se inscreva no nosso canal e não deixe de ativar as notificações para receber todas as atualizações deste canal com orações e louvores levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde vem o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta sim o protetor de Israel não dormirá ele está sempre alerta o Senhor é o seu protetor como sombra que o protege ele está a sua direita de dia o sol não o ferirá nem a lua de noite o Senhor o protegerá de todo o mal protegerá a sua vida o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora para sempre o Senhor é o meu pastor e nada me faltará em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas restaura-me o vigor guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome mesmo quando eu andar pelo vale das trevas e morte não temerei mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos tu me honras ungindo minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Senhor descansará pode dizer ao Senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta ao meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas você não será atingido você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do Altíssimo o seu refúgio nenhum mal atingirá desgraça alguma chegará à sua tenda porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito para que te protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele ama eu os resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e vou cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação ó Senhor Deus em ti eu busco proteção livra-me da vergonha de ser derrotado tu és justo eu te peço que me ajudes ouve-me e salva-me agora peço que sejas uma rocha de abrigo uma defesa para me salvar tu és a minha rocha e a minha fortaleza guia-me e orienta-me como prometeste não me deixes cair na armadilha que amaram para mim pois tu és o meu refúgio nas tuas mãos entrego a minha vida tu me salvarás ó Senhor porque tu é Deus fiel tu detestas os que adoram os deuses falsos eu porém ponho em ti a minha confiança ficarei contente e me alegrarei por causa do seu amor tu vês que estou sofrendo e conhece as minhas aflições não deixaste que meus inimigos me pegassem e me livraste do perigo ó Senhor Deus tem compaixão de mim pois estou aflito os meus olhos estão cansados de tanto chorar eu estou esgotado de corpo e alma a tristeza acabou com as minhas forças as lágrimas encurtam a minha vida estou fraco por causa das minhas aflições até os meus ossos estão se esgotando os meus inimigos zombam de mim e os meus vizinhos também caçoam os meus conhecidos tem medo de mim e fogem quando me veem na rua todos se esqueceram de mim como se eu tivesse morrido sou como uma coisa que foi jogada fora ouço muitos inimigos cochichando a gente me ameaçando de todos os lados eles fazem planos contra mim procurando um jeito de me matar porém a minha confiança está em ti Senhor tu és o meu Deus tu sempre estás cuidando de mim salva-me dos meus inimigos daqueles que me perseguem olha com bondade para mim teu servo salva-me por causa do teu amor ó Senhor eu estou te chamando livra-me da vergonha de ser derrotado que os maus sofram essa vergonha e que desçam em silêncio e que desçam em silêncio para o mundo dos mortos que fiquem calados aqueles mentirosos aqueles orgulhosos e arrogantes que falam com desprezo contra pessoas honestas como são maravilhosas as coisas boas que guarda para aqueles que te temem todos podem ver como tu és bom e como protegem os que confiam em ti com a tua proteção da tua presença tu os livra dos planos dos maus num esconderijo seguro tu os escondes das ofensas dos seus inimigos louvado seja Deus ó Senhor quando os meus inimigos me cercaram e me atacaram ele mostrou de modo maravilhoso o seu amor por mim fiquei com medo e pensei que havia me expulsado da sua presença mas ele me ouviu ouviu o meu grito quando eu clamei pedindo ajuda amem o Senhor todos os que lhe são fiéis ele protege os que são sinceros mas os orgulhosos ele castiga como merecem sejam fortes e tenham coragem todos vocês que põem a sua esperança em Deus o Senhor esperei com paciência pela ajuda de Deus o Senhor ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro tirou-me de uma cova perigosa de um poço de lama ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos ele me ensinou a cantar uma nova canção um hino de louvor ao nosso Deus quando virem isso muitos temerão ao Senhor e nele porão a sua confiança feliz aquele que confia em Deus o Senhor que não vai atrás dos ídolos nem se ajunta com os que adoram falsos deuses ó Senhor nosso Deus tu tens feito grandes coisas por nós não há ninguém igual a ti tu tens feito planos maravilhosos para o nosso bem ainda que eu quisesse não poderia falar de todos eles pois são tantos que nem podem ser contados tu não queres animais oferecidos em sacrifício nem ofertas de cereais não pediste que animais fossem queimados inteiros no altar nem exigiste sacrifícios oferecidos para tirar pecados pelo contrário tu me destes ouvidos para ouvir e por isso respondi aqui estou as tuas instruções para mim estão no livro da lei eu tenho prazer em fazer a tua vontade ó meu Deus guardo a tua lei no meu coração ó Senhor Deus na reunião de todo o teu povo eu contei a boa notícia de que tu nos salvas tu sabes que nunca vou parar de anunciá-la não tenho guardado para mim mesmo a notícia da tua salvação tenho sempre falado da tua fidelidade e do teu poder salvador nas reuniões de todo o teu povo não fiquei calado a respeito do teu amor e da tua fidelidade ó Senhor Deus eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim o teu amor e a tua fidelidade sempre me guardarão seguro eu estou rodeado por muitas dificuldades dificuldades tantas que nem posso dizer quantas são fui apanhado pelos meus próprios pecados e quase não posso mais enxergar tenho mais pecados que cabelos na cabeça e por isso estou muito desanimado ó Senhor Deus salva-me ajuda-me agora que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar que fujam envergonhados aqueles que se alegram com minhas aflições que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram e os que são gratos pela tua ajuda digam sempre como Deus é grande eu sou pobre e necessitado mas tu Senhor cuidas de mim tu és a minha ajuda e meu libertador não te detenhas meu Senhor não te demores em me socorrer ó meu Deus este é o momento de oração deixe nos comentários o seu pedido e compartilhe esse vídeo nos grupos de oração e com as pessoas que você mais ama e se inscreva no nosso canal e não deixe de ativar as notificações para receber todas as atualizações deste canal com orações e louvores ó Deus salva-me ajuda-me agora ó Senhor que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que querem me matar que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram e que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre como Deus é grande eu sou pobre e necessitado vem de pressa em meu auxílio ó Deus tu és a minha ajuda e o meu libertador não te demores em me socorrer ó Deus por causa do teu amor ó Deus tem misericórdia de mim por causa da tua grande compaixão apaga meus pecados purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado pois conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim contra ti eu pequei somente contra ti e fiz o que detestas tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas de fato tenho sido mal desde que nasci tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido o que tu queres é um coração sincero enche o meu coração com a tua sabedoria tira de mim o pecado e eu ficarei limpo lava-me e eu ficarei mais branco que a neve faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade e ainda que tenhas me esmagado e quebrado eu serei feliz de novo não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades ó Deus cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme não me expulses da tua presença nem tires de mim o teu santo espírito dá-me novamente a alegria da salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente então ensinarei aos desobedientes as suas leis e eles voltarão a ti ó Deus meu salvador livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação ó Senhor põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei tu não queres que eu te ofereça sacrifícios tu não gosta de animais que sejam queimados como oferta a ti ó Deus o meu sacrifício é um espírito humilde tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido ó Deus com tua bondade ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados e touros novos serão oferecidos no teu altar aleluia que todo meu ser te louve ó Senhor a vida inteira eu louvarei ao meu Deus cantarei louvores a ele enquanto eu viver não ponham a sua confiança em pessoas importantes nem confie em seres humanos pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém quando eles morrem voltam para o pó da terra e naquele dia todos os seus planos se acabam feliz aquele que recebe ajuda do Deus de Jacó aquele que põe a sua esperança no Senhor seu Deus o Criador do céu da terra e do mar e de tudo que neles existe o Senhor sempre cumpre as suas promessas ele julga a favor dos que estão explorados ele dá comida aos que tem fome o Senhor Deus põe liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam o Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem o Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra ele ajuda as viúvas ele ajuda os órfãos mas faz com que fracassem os planos do mal o Senhor será rei para sempre ó Jerusalém o seu Deus reinará eternamente aleluia este é o momento de oração deixe nos comentários o seu pedido e compartilhe este vídeo nos grupos de oração e com as pessoas que você mais ama e se inscreva no nosso canal e não deixe de ativar as notificações para receber todas as atualizações deste canal com orações e louvores levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde vem o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta sim o protetor de Israel não dormirá ele está sempre alerta o Senhor é o seu protetor como sombra que o protege ele está a sua direita de dia o sol não o ferirá nem a lua de noite o Senhor o protegerá de todo o mal protegerá a sua vida o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora para sempre o Senhor é o meu pastor e nada me faltará em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas restaura-me o vigor guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome mesmo quando eu andar pelo vale das trevas e morte não temerei mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos tu me honras ungindo minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Senhor descansará pode dizer ao Senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta ao meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas você não será atingido você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do altíssimo o seu refúgio nenhum mal atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito para que te protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele ama eu os resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e vou cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação ó Senhor Deus em Ti eu busco proteção livra-me da vergonha de ser derrotado Tu és justo eu te peço que me ajudes ouve-me e salva-me agora peço que sejas uma rocha de abrigo uma defesa para me salvar Tu és a minha rocha e a minha fortaleza guia-me e orienta-me como prometeste não me deixes cair na armadilha que armaram para mim pois Tu és o meu refúgio nas Tuas mãos entrego a minha vida Tu me salvarás ó Senhor porque Tu é Deus fiel Tu detestas os que adoram os deuses falsos eu porém ponho em Ti a minha confiança ficarei contente e me alegrarei por causa do Seu amor Tu vês que estou sofrendo e conhece as minhas aflições não deixaste que meus inimigos me pegassem e me livraste do perigo ó Senhor Deus tem compaixão de mim pois estou aflito os meus olhos estão cansados de tanto chorar eu estou esgotado de corpo e alma a tristeza acabou com as minhas forças as lágrimas encurtam a minha vida estou fraco por causa das minhas aflições até os meus ossos estão se esgotando os meus inimigos zombam de mim e os meus vizinhos também caçoam os meus conhecidos tem medo de mim e fogem quando me veem na rua todos se esqueceram de mim como se eu tivesse morrido sou como uma coisa que foi jogada fora ouço muitos inimigos cochichando a gente me ameaçando de todos os lados eles fazem planos contra mim procurando um jeito de me matar porém a minha confiança está em ti Senhor tu és o meu Deus tu sempre estás cuidando de mim salva-me dos meus inimigos daqueles que me perseguem olha com bondade para mim teu servo salva-me por causa do teu amor ó Senhor eu estou te chamando livra-me da vergonha de ser derrotado que os maus sofram essa vergonha e que desçam em silêncio e que desçam em silêncio para o mundo dos mortos que fiquem calados aqueles mentirosos aqueles orgulhosos e arrogantes que falam com desprezo contra pessoas honestas como são maravilhosas as coisas boas que guarda para aqueles que te temem todos podem ver como tu és bom e como protegem os que confiam em ti com a tua proteção da tua presença tu os livra dos planos dos maus num esconderijo seguro tu os escondes das ofensas dos seus inimigos louvado seja Deus ó Senhor quando os meus inimigos me cercaram e me atacaram ele mostrou de modo maravilhoso o seu amor por mim fiquei com medo e pensei que havia me expulsado da sua presença mas ele me ouviu ouviu o meu grito quando eu clamei pedindo ajuda amem o Senhor todos os que lhe são fiéis ele protege os que são sinceros mas os orgulhosos ele castiga como merecem sejam fortes e tenham coragem todos vocês que põem a sua esperança em Deus o Senhor esperei com paciência pela ajuda de Deus o Senhor ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro tirou-me de uma cova perigosa de um poço de lama ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos ele me ensinou a cantar uma nova canção um hino de louvor ao nosso Deus quando virem isso muitos temerão ao Senhor e nele porão a sua confiança feliz aquele que confia em Deus o Senhor que não vai atrás dos ídolos nem se ajunta com os que adoram falsos deuses ó Senhor nosso Deus tu tens feito grandes coisas por nós não há ninguém igual a ti tu tens feito planos maravilhosos para o nosso bem ainda que eu quisesse não poderia falar de todos eles pois são tantos que nem podem ser contados tu não queres animais oferecidos em sacrifício nem ofertas de cereais não pediste que animais fossem queimados inteiros no altar nem exigiste sacrifícios oferecidos para tirar pecados pelo contrário tu me destes ouvidos para ouvir e por isso respondi aqui estou as tuas instruções para mim estão no livro da lei eu tenho prazer em fazer a tua vontade ó meu Deus guardo a tua lei no meu coração ó Senhor Deus na reunião de todo o teu povo eu contei a boa notícia de que tu nos salvas tu sabes que nunca vou parar de anunciá-la não tenho guardado para mim mesmo a notícia da tua salvação tenho sempre falado da tua fidelidade e do teu poder salvador nas reuniões de todo o teu povo não fiquei calado a respeito do teu amor e da tua fidelidade ó Senhor Deus eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim o teu amor e a tua fidelidade sempre me guardarão seguro eu estou rodeado por muitas dificuldades dificuldades tantas que nem posso dizer quantas são fui apanhado pelos meus próprios pecados e quase não posso mais enxergar tenho mais pecados que cabelos na cabeça e por isso estou muito desanimado ó Senhor Deus salva-me ajuda-me agora que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar que fujam envergonhados aqueles que se alegram com minhas aflições que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram e os que são gratos pela tua ajuda digam sempre como Deus é grande eu sou pobre e necessitado mas tu Senhor cuidas de mim tu és a minha ajuda e meu libertador não te detenhas meu Senhor não te demores em me socorrer ó meu Deus este é o momento de oração deixe nos comentários o seu pedido e compartilhe este vídeo nos grupos de oração e com as pessoas que você mais ama e se inscreva no nosso canal e não deixe de ativar as notificações para receber todas as atualizações deste canal com orações e louvores ó Deus salva-me ajuda-me agora ó Senhor que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que querem me matar que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram e que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre como Deus é grande eu sou pobre e necessitado vem depressa em meu auxílio ó Deus tu és a minha ajuda e o meu libertador não te demores em me socorrer ó Deus por causa do teu amor ó Deus tem misericórdia de mim por causa da tua grande compaixão apaga meus pecados purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado pois conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim contra ti eu pequei somente contra ti e fiz o que detestas tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas de fato tenho sido mal desde que nasci tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido o que tu queres é um coração sincero enche o meu coração com a tua sabedoria tira de mim o pecado e eu ficarei limpo lava-me e eu ficarei mais branco que a neve faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade e ainda que tenhas me esmagado e quebrado eu serei feliz de novo não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades ó Deus cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme não me expulses da tua presença nem tires de mim o teu santo espírito dá-me novamente a alegria da salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente então ensinarei aos desobedientes as suas leis e eles voltarão a ti ó Deus meu salvador livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação ó Senhor põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei tu não queres que eu te ofereça sacrifícios tu não gosta de animais que sejam queimados como oferta a ti ó Deus o meu sacrifício é um espírito humilde tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido ó Deus com tua bondade ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados e touros novos serão oferecidos no teu altar aleluia que todo meu ser te louve ó Senhor a vida inteira eu louvarei ao meu Deus cantarei louvores a ele enquanto eu viver não ponham a sua confiança em pessoas importantes nem confie em seres humanos pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém quando eles morrem voltam para o pó da terra e naquele dia todos os seus planos se acabam feliz aquele que recebe ajuda do Deus de Jacó aquele que põe a sua esperança no Senhor seu Deus o Criador do céu da terra e do mar e de tudo que neles existe o Senhor sempre cumpre as suas promessas ele julga a favor dos que estão explorados ele dá comida aos que têm fome o Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam o Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem o Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra ele ajuda as viúvas ele ajuda os órfãos mas faz com que fracassem os planos do mal o Senhor será rei para sempre ó Jerusalém o seu Deus reinará eternamente aleluia este é o momento de oração deixe nos comentários o seu pedido e compartilhe esse vídeo nos grupos de oração e com as pessoas que você mais ama e se inscreva no nosso canal e não deixe de ativar as notificações para receber todas as atualizações deste canal com orações e louvores levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde vem o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta sim o protetor de Israel não dormirá ele está sempre alerta o Senhor é o seu protetor como sombra que o protege ele está à sua direita de dia o sol não o ferirá nem a lua de noite o Senhor o protegerá de todo o mal protegerá a sua vida o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora para sempre o Senhor é o meu pastor e nada me faltará em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas restaura-me o vigor guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome mesmo quando eu andar pelo vale das trevas e morte não temerei mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos tu me honras ungindo minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Senhor descansará pode dizer ao Senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta ao meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas você não será atingido você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do altíssimo o seu refúgio nenhum mal atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito para que te protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele ama eu os resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e vou cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação ó Senhor Deus em ti eu busco proteção livra-me da vergonha de ser derrotado tu és justo eu te peço que me ajudes ouve-me e salva-me agora peço que sejas uma rocha de abrigo uma defesa para me salvar tu és a minha rocha e a minha fortaleza guia-me e orienta-me como prometeste não me deixes cair na armadilha que armaram para mim pois tu és o meu refúgio nas tuas mãos entrego a minha vida tu me salvarás ó Senhor porque tu é Deus fiel tu detestas os que adoram deuses falsos eu porém ponho em ti a minha confiança ficarei contente e me alegrarei por causa do seu amor tu vês que estou sofrendo e conhece as minhas aflições não deixaste que meus inimigos me pegassem e me livraste do perigo ó Senhor Deus tem compaixão de mim pois estou aflito os meus olhos estão cansados de tanto chorar eu estou esgotado de corpo e alma a tristeza acabou com as minhas forças as lágrimas encurtam a minha vida estou fraco por causa das minhas aflições até os meus ossos estão se esgotando os meus inimigos zombam de mim e os meus vizinhos também caçoam os meus conhecidos tem medo de mim e fogem quando me veem na rua todos se esqueceram de mim como se eu tivesse morrido sou como uma coisa que foi jogada fora ouço muitos inimigos cochichando a gente me ameaçando de todos os lados eles fazem planos contra mim procurando um jeito de me matar porém a minha confiança está em ti Senhor tu és o meu Deus tu sempre estás cuidando de mim salva-me dos meus inimigos daqueles que me perseguem olha com bondade para mim teu servo salva-me por causa do teu amor ó Senhor eu estou te chamando livra-me da vergonha de ser derrotado que os maus sofram essa vergonha e que desçam em silêncio e que desçam em silêncio para o mundo dos mortos que fiquem calados aqueles mentirosos aqueles orgulhantes que falam com desprezo contra pessoas honestas como são maravilhosas as coisas boas que guarda para aqueles que te temem todos podem ver como tu és bom e como protegem os que confiam em ti com a tua proteção da tua presença tu os livra dos planos dos maus num esconderijo seguro tu os escondes das ofensas dos seus inimigos louvado seja Deus ó Senhor quando os meus inimigos me cercaram e me atacaram ele mostrou de modo maravilhoso o seu amor por mim fiquei com medo e pensei que havia me expulsado da sua presença mas ele me ouviu ouviu o meu grito quando eu clamei pedindo ajuda amem o Senhor todos os que lhe são fiéis ele protege os que são sinceros mas os orgulhosos ele castiga como merecem sejam fortes e tenham coragem todos vocês que põem a sua esperança em Deus o Senhor esperei com paciência pela ajuda de Deus o Senhor ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro tirou-me de uma cova perigosa de um poço de lama ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos ele me ensinou a cantar uma nova canção um hino de louvor ao nosso Deus quando virem isso muitos temerão ao Senhor e nele porão a sua confiança feliz aquele que confia em Deus o Senhor que não vai atrás dos ídolos nem se ajunta com os que adoram falsos deuses ó Senhor nosso Deus tu tens feito grandes coisas por nós não há ninguém igual a ti tu tens feito planos maravilhosos para o nosso bem ainda que eu quisesse não poderia falar de todos eles pois são tantos que nem podem ser contados tu não queres animais oferecidos em sacrifício nem ofertas de cereais não pediste que animais fossem queimados inteiros no altar nem exigiste sacrifícios oferecidos para tirar pecados pelo contrário tu me destes ouvidos para ouvir e por isso respondi aqui estou as tuas instruções para mim estão no livro da lei eu tenho prazer em fazer a tua vontade ó meu Deus guardo a tua lei no meu coração ó Senhor Deus na reunião de todo o teu povo eu contei a boa notícia de que tu nos salvas tu sabes que nunca vou parar de anunciá-la não tenho guardado para mim mesmo a notícia da tua salvação tenho sempre falado da tua fidelidade e do teu poder salvador nas reuniões de todo o teu povo não fiquei calado a respeito do teu amor e da tua fidelidade ó Senhor Deus eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim o teu amor e a tua fidelidade sempre me guardarão seguro eu estou rodeado por muitas dificuldades dificuldades tantas que nem posso dizer quantas são fui apanhado pelos meus próprios pecados e quase não posso mais enxergar tenho mais pecados que cabelos na cabeça e por isso estou muito desanimado ó Senhor Deus salva-me ajuda-me agora que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar que fujam envergonhados aqueles que se alegram com minhas aflições que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram e os que são gratos pela tua ajuda digam sempre como Deus é grande eu sou pobre e necessitado mas tu Senhor cuidas de mim tu és a minha ajuda e meu libertador não te detenhas meu Senhor não te demores em me socorrer ó meu Deus este é o momento de oração deixe nos comentários o seu pedido e compartilhe esse vídeo nos grupos de oração e com as pessoas que você mais ama e se inscreva no nosso canal e não deixe de ativar as notificações para receber todas as atualizações deste canal com orações e louvores ó Deus salva-me ajuda-me agora ó Senhor que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que querem me matar que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram e que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre como Deus é grande eu sou pobre e necessitado vem de pressa em meu auxílio ó Deus tu és a minha ajuda e o meu libertador não te demores em me socorrer ó Deus por causa do teu amor ó Deus tem misericórdia de mim por causa da tua grande compaixão apaga meus pecados purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado pois conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim contra ti eu pequei somente contra ti e fiz o que detestas tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas de fato tenho sido mal desde que nasci tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido o que tu queres é um coração sincero enche o meu coração com a tua sabedoria tira de mim o pecado e eu ficarei limpo lava-me e eu ficarei mais branco que a neve faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade e ainda que tenhas me esmagado e quebrado eu serei feliz de novo não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades ó Deus cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme não me expulses da tua presença nem tires de mim o teu santo espírito dá-me novamente a alegria da salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente então ensinarei aos desobedientes as suas leis e eles voltarão a ti ó Deus meu salvador livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação ó Senhor põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei tu não queres que eu te ofereça sacrifícios tu não gosta de animais que sejam queimados como oferta a ti ó Deus o meu sacrifício é um espírito humilde tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido ó Deus com tua bondade ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados e touros novos serão oferecidos no teu altar aleluia que todo meu ser te louve ó Senhor a vida inteira eu louvarei ao meu Deus cantarei louvores a ele enquanto eu viver não ponham a sua confiança em pessoas importantes nem confie em seres humanos pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém quando eles morrem voltam para o pó da terra expõe em liberdade reinará eternamente aleluia aleluia este é o momento de oração deixe nos comentários do seu pedido do seu pedido de oração de oração O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do Seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale das trevas e morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar. Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, descansará. Pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas você não será atingido. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele ama, eu os resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e vou cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Ó Senhor Deus, em Ti eu busco proteção. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Tu és justo, eu te peço que me ajudes. Ouve-me e salva-me agora. Peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e orienta-me, como prometeste. Não me deixes cair na armadilha que armaram para mim, pois Tu és o meu refúgio. Nas Tuas mãos entrego a minha vida. Tu me salvarás, ó Senhor, porque Tu é Deus fiel. Tu detestas os que adoram deuses falsos. Eu, porém, ponho em Ti a minha confiança. Ficarei contente e me alegrarei por causa do Seu amor. Tu vês que estou sofrendo e conhece as minhas aflições. Não deixaste que meus inimigos me pegassem e me livraste do perigo. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim, pois estou aflito. Os meus olhos estão cansados de tanto chorar. Eu estou esgotado de corpo e alma. A tristeza acabou com as minhas forças. As lágrimas encurtam a minha vida. Estou fraco por causa das minhas aflições. Até os meus ossos estão se esgotando. Os meus inimigos zombam de mim. E os meus vizinhos também caçoam. Os meus conhecidos têm medo de mim. E fogem quando me veem na rua. Todos se esqueceram de mim, como se eu tivesse morrido. Sou como uma coisa que foi jogada fora. Ouço muitos inimigos cochichando, a gente me ameaçando de todos os lados. Eles fazem planos contra mim, procurando um jeito de me matar. Porém, a minha confiança está em Ti, Senhor. Tu és o meu Deus. Tu sempre estás cuidando de mim. Salva-me dos meus inimigos, daqueles que me perseguem. Olha com bondade para mim, Teu servo. Salva-me por causa do Teu amor. Ó Senhor, eu estou Te chamando. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Que os maus sofram essa vergonha e que desçam em silêncio para o mundo dos mortos. Que fiquem calados aqueles mentirosos, aqueles orgulhosos e arrogantes. Que falam com desprezo contra pessoas honestas. Como são maravilhosas as coisas boas que guarda para aqueles que Te temem. Todos podem ver como Tu és bom. E como protegem os que confiam em Ti. Com a Tua proteção, da Tua presença, Tu os livra dos planos dos maus. Num esconderijo seguro, Tu os escondes das ofensas dos Seus inimigos. Louvado seja Deus, ó Senhor. Quando os meus inimigos me cercaram e me atacaram, Ele mostrou de modo maravilhoso o Seu amor por mim. Fiquei com medo e pensei que havia me expulsado da Sua presença. Mas Ele me ouviu, ouviu o meu grito, quando eu clamei pedindo ajuda. Amem o Senhor. Todos os que lhes são fiéis. Ele protege os que são sinceros. Mas os orgulhosos Ele castiga como merecem. Sejam fortes e tenham coragem. Todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o Senhor. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão ao Senhor e nele porão a sua confiança. Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos nem se ajunta com os que adoram falsos deuses. Ó Senhor nosso Deus, Tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a Ti. Tu tens feito planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que nem podem ser contados. Tu não queres animais oferecidos em sacrifício, nem ofertas de cereais. Não pediste que animais fossem queimados inteiros no altar, nem exigiste sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Pelo contrário, Tu me destes ouvidos para ouvir. E por isso respondi, aqui estou. As Tuas instruções para mim estão no livro da lei. Eu tenho prazer em fazer a Tua vontade, ó meu Deus. Guardo a Tua lei no meu coração. Ó Senhor Deus, na reunião de todo o Teu povo, eu contei a boa notícia de que Tu nos salvas. Tu sabes que nunca vou parar de anunciá-la. Não tenho guardado para mim mesmo a notícia da Tua salvação. Tenho sempre falado da Tua fidelidade e do Teu poder salvador. Nas reuniões de todo o Teu povo, não fiquei calado a respeito do Teu amor e da Tua fidelidade. Ó Senhor Deus, eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim. O Teu amor e a Tua fidelidade sempre me guardarão seguro. Eu estou rodeado por muitas dificuldades. Dificuldades tantas que nem posso dizer quantas são. Fui apanhado pelos meus próprios pecados e quase não posso mais enxergar. Tenho mais pecados que cabelos na cabeça e por isso estou muito desanimado. Ó Senhor Deus, salva-me, ajuda-me agora. Que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar. Que fujam envergonhados aqueles que se alegram com minhas aflições. Que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim. Que fiquem alegres e contentes todos os que Te adoram. E os que são gratos pela Tua ajuda digam sempre, como Deus é grande. Eu sou pobre e necessitado, mas Tu, Senhor, cuidas de mim. Tu és a minha ajuda e meu libertador. Não te detenhas, meu Senhor. Não te demores em me socorrer, ó meu Deus. Este é o momento de oração. Deixe nos comentários o seu pedido. E compartilhe este vídeo nos grupos de oração e com as pessoas que você mais ama. E se inscreva no nosso canal. E não deixe de ativar as notificações para receber todas as atualizações deste canal. Com orações e louvores. Ó Deus, salva-me. Ajuda-me agora, ó Senhor. Que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que querem me matar. Que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições. Que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim. Que fiquem alegres e contentes todos os que Te adoram. E que os que são gratos pela Tua ajuda digam sempre. Como Deus é grande. Eu sou pobre e necessitado. Vem de pressa em meu auxílio, ó Deus. Tu és a minha ajuda e o meu libertador. Não te demores em me socorrer, ó Deus. Por causa do Teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da Tua grande compaixão, apaga meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra Ti eu pequei. Somente contra Ti. E fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mal desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que Tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a Tua sabedoria. Tira de mim o pecado e eu ficarei limpo. Lava-me e eu ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da Tua presença, nem tires de mim o Teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as Suas leis e eles voltarão a Ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte. E com alegria eu anunciarei a Tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca e eu Te louvarei. Tu não queres que eu Te ofereça sacrifícios. Tu não gostas de animais que sejam queimados como oferta a Ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com Tua bondade, ajuda Jerusalém e constrói de novo as Suas muralhas. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados. E touros novos serão oferecidos no Teu altar. Aleluia! Que todo o meu ser Te louve, ó Senhor! A vida inteira eu louvarei ao meu Deus. Cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confie em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar e de tudo o que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que estão explorados. Ele dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas. Ele ajuda os órfãos, mas faz com que fracassem os planos do mal. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia! Este é o momento de oração. Deixe nos comentários o seu pedido. E compartilhe este vídeo nos grupos de oração e com as pessoas que você mais ama. E se inscreva no nosso canal. E não deixe de ativar as notificações para receber todas as atualizações deste canal. Com orações e louvores. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto. De onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada. Desde agora para sempre. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale das trevas e morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar. Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, descansará. Pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas você não será atingido. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele ama, eu os resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e vou cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Ó Senhor Deus, em Ti eu busco proteção. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Tu és justo. Eu te peço que me ajudes. Ouve-me e salva-me agora. Peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e orienta-me, como prometeste. Não me deixes cair na armadilha que armaram para mim, pois Tu és o meu refúgio. Nas Tuas mãos entrego a minha vida. Tu me salvarás, ó Senhor, porque Tu é Deus fiel. Tu detestas os que adoram os deuses falsos. Eu, porém, ponho em Ti a minha confiança. Ficarei contente e me alegrarei por causa do Seu amor. Tu vês que estou sofrendo e conhece as minhas aflições. Não deixaste que meus inimigos me pegassem e me livraste do perigo. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim, pois estou aflito. Os meus olhos estão cansados de tanto chorar. Eu estou esgotado de corpo e alma. A tristeza acabou com as minhas forças. As lágrimas encurtam a minha vida. Estou fraco por causa das minhas aflições. Até os meus ossos estão se esgotando. Os meus inimigos zombam de mim. E os meus vizinhos também caçoam. Os meus conhecidos têm medo de mim. E fogem quando me veem na rua. Todos se esqueceram de mim. Como se eu tivesse morrido. Sou como uma coisa que foi jogada fora. Ouço muitos inimigos cochichando. A gente me ameaçando de todos os lados. Eles fazem planos contra mim. Procurando um jeito de me matar. Porém, a minha confiança está em Ti, Senhor. Tu és o meu Deus. Tu sempre estás cuidando de mim. Salva-me dos meus inimigos. Daqueles que me perseguem. Olha com bondade para mim, Teu servo. Salva-me por causa do Teu amor. Ó Senhor, eu estou Te chamando. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Que os maus sofram essa vergonha. E que desçam em silêncio. E que desçam em silêncio para o mundo dos mortos. Que fiquem calados aqueles mentirosos. Aqueles orgulhosos e arrogantes. Que falam com desprezo contra pessoas honestas. Como são maravilhosas as coisas boas que guarda para aqueles que Te temem. Todos podem ver como Tu és bom. E como protegem os que confiam em Ti. Com a Tua proteção. Da Tua presença. Tu os livra dos planos dos maus. Num esconderijo seguro. Tu os escondes das ofensas dos seus inimigos. Louvado seja Deus, ó Senhor. Quando os meus inimigos me cercaram e me atacaram. Ele mostrou de modo maravilhoso o Seu amor por mim. Fiquei com medo. E pensei que havia me expulsado da Sua presença. Mas Ele me ouviu. Ouviu o meu grito. Quando eu clamei pedindo ajuda. Amem o Senhor. Todos os que lhe são fiéis. Ele protege os que são sinceros. Mas os orgulhosos Ele castiga como merecem. Sejam fortes e tenham coragem. Todos vocês que põem a sua esperança em Deus. O Senhor. Esperei com paciência pela ajuda de Deus. O Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa. De um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha. E firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção. Um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão ao Senhor. E nele porão a sua confiança. Feliz aquele que confia em Deus o Senhor. Que não vai atrás dos ídolos. Nem se ajunta com os que adoram falsos deuses. Ó Senhor nosso Deus. Tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a Ti. Tu tens feito planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles. Pois são tantos que nem podem ser contados. Tu não queres animais oferecidos em sacrifício. Nem ofertas de cereais. Não pediste que animais fossem queimados inteiros no altar. Nem exigiste sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Pelo contrário, Tu me destes ouvidos para ouvir. E por isso respondi. Aqui estou. As Tuas instruções para mim estão no livro da lei. Eu tenho prazer em fazer a Tua vontade, ó meu Deus. Guardo a Tua lei no meu coração. Ó Senhor Deus, na reunião de todo o Teu povo, eu contei a boa notícia de que Tu nos salvas. Tu sabes que nunca vou parar de anunciá-la. Não tenho guardado para mim mesmo a notícia da Tua salvação. Tenho sempre falado da Tua fidelidade e do Teu poder salvador. Nas reuniões de todo o Teu povo, não fiquei calado a respeito do Teu amor e da Tua fidelidade. Ó Senhor Deus, eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim. O Teu amor e a Tua fidelidade sempre me guardarão seguro. Eu estou rodeado por muitas dificuldades. Dificuldades tantas que nem posso dizer quantas são. Fui apanhado pelos meus próprios pecados e quase não posso mais enxergar. Tenho mais pecados que cabelos na cabeça e por isso estou muito desanimado. Ó Senhor Deus, salva-me, ajuda-me agora. Que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar. Que fujam envergonhados aqueles que se alegram com minhas aflições. Que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim. Que fiquem alegres e contentes todos os que Te adoram. E os que são gratos pela Tua ajuda digam sempre, como Deus é grande. Eu sou pobre e necessitado, mas Tu, Senhor, cuidas de mim. Tu és a minha ajuda e meu libertador. Não te detenhas, meu Senhor. Não te demores em me socorrer, ó meu Deus. Este é o momento de oração. Deixe nos comentários o seu pedido. E compartilhe este vídeo nos grupos de oração e com as pessoas que você mais ama. E se inscreva.